Descansado com outros... E aí e só... É o cuidado com o desempenho... Não falhas o pinto 3 vezes... E eu levanto por MBA Eu ontem levantei o guito por MBA Vocês não viram que eu não precisei tirar a carteira, meter cartão... Tirar cartão... Eu agora só levanto o guito por MBA gente... E volta da imóvel... Meto o guito que quero sacar... Eu dou-me o número... E saco por MBA... Já cartão ou não caralho... Eu não uso cartão agora... Só os MBA... A partir de onde só os MBA... Que mata-patos... Achas... Ele está abanido permanente a minha stream... Caraca o caralho... O MBA vai ter taxas... Já me disseram senhor de play... Mas quando tiver taxas deixa de usar... Estão-me a cagar... Quanto tiver taxas vou deixar de usar essa merda... Mas porque é que eles querem meter taxas num serviço tão bom como o MBA... Porque é demasiado bom... Para ser grátis... Um pouco ao caralho... Já há soluções ao MBA... Acho que está a começar a surgir soluções ao MBA gratuitas... Sem taxas... Garadão de Pereira... Bem vindo... Obrigado pelo Olst... Olha só lá o Estibia... Obrigado pelo Olst... Bem vindo... Tudo bem... Ah... Mas acho que estou de uma gota e foi a água... Ah... WW... Obrigado pelo Olst... Ah... Insultou por aí... Sei lá... Não me lembro... Eu não me lembro... Eu dou anos... Não faço ideia... Ah... Não disse nada do jeito... Com certeza... Olha ali... Um castelo... O que é que eu ia fazer... Caralho... Que esqueci... Ah... Vou fazer uma instalação que eu não fico... Não... Não... Oitex... Para não mandar mensagens para amanhã e seja de caralho... Stream on... Stream on... Tweets.tv... Barra... Mamatv... Vamos ter assim... São Valentim... Vamos espinar... São Valentim... 30 mais 30... 60... Mama... Exatamente... O YouTube Circo 3... Subscreveu o caralho... Obrigado por subscreveres o caralho... Amigos... Ao ver o nome... São Valentim em Lisboa... Vamos... Pinar... Pumba... Pumba... A tua história... Já está... E... Puto... Puto Chico 3... Obrigado Puto Chico 3... Pulo Ri... Sabe... Não... Pulo Sabe... Não... Pulo Sabe... Pulo Sabe... Já sabes... Não tens felicidade... Não tens slow motion... Usa... Usa... Subjet... E Mama... Sempre... Amigo... Muito obrigado... Amigo... Tudo bom... Pessoal... Eu perdi os vossos comentários... Por isso... Se fizeram alguns comentários... Voltem-nos a fazer... A partir de agora... Os comentários... Perdi-os todos... Está aí... Sou Gugas... Como é que é... Sou Gugas... Bem-vindo... E eu não vi o comentário dele... Mas vi a identificar... Chico para os amigos... Obrigado... Sou Chico... Bota... Castelinho douradinho... Isto... Que monumento é este... Ou isto não é nenhum monumento... Gente... É que parece ser fixe para visitar... Mas tem ali umas grandes... Que aquilo parece... Que é... Uma coisa... Muito restrito... Sem haver servos... Sem haver servos... Sem haver servos... Oh Gugas... A partir de hoje... Não usas mais cartão... É só MBWay... Sem cartão... O que é que é aquilo... Alguém sabe... Estás aonde... Não sei... Mas vou passar terríveis... Posso ir-te contigo... Podes Cris... Podes... Vem cá ter... Nós dois... Vamos para Sintra... Vou ter Sete Rios... Vamos almoçar... Com a Soraya... Nosso date... Muito romántico... No Mec... Grátis... Com o Mec Lover... Hoje... E que ainda... Já de costas... Mec... Já de costas... Malentas-me o quê... Caralho... Estou em si senhora... Obri a perguntas... Não sei... Com MBWay... Eu levantei com o MBWay... Antes de tu ires... Vão estar aqui... Tu... Vão ter com o meu MBWay... Toque... Toque... Não... Eu a streamar... Só tenho uma mão... Dá muito mais jeito... Cic... 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 Estás maluco... Então... Sim senhora... Já de costas... Sempre a dar... Ora bem... O horário previsto... De chegada... Para... Sete Rios... É de cerca de 15 minutos... Vamos lá... Deis caminhos iguaizinhos... Já... Que espetáculo... Olha lá... Era muito novinha... Se não me perguntava-lhe se tinha deito... Vou hoje... Já... Mostrando mais de metro... Daqui até 7 Rios não vou de metro... Vou a pé... Para fazermos tempo... E virmos vistos... Que nos conhecemos... E tal... Ah... E para lhe poupar 1€ e meio... Que já fodi 2€... Eu fodi 2€ e meio... Num local e numa grafa d'água... Pó caralho... Olha o tabião... Ai não... Estás em que sítio a dormir? Me marcaste pombal... Novinha é só o dia... Não te esqueças... Esqueças o caralho... A prisão também que estou fudido... Estás a esperar aquele ponto... Se queres fudir... What? Estás com uma imaginação do caralho... Rolas... O que é que andaste a fumar? Olha... Acho que tem o meu Google Maps em alemão... Há aqui uma rua chamada... Gulbenkien... Aquela ponte... Gulbenkien ao caralho... 7 Rios em frente... Olha a Espanha é para a direita... 7 Rios em frente... Tem um elefante... Estás jeitoso... É em frente... Bota para lá... Sem verdade briga... Acima de 40kg... É tudo legal... A prisão é só um lugar para férias... É verdade... E eles lá na prisão fazem festas... E o caralho... Não é mesmo... Tem telemóveis... Fumam galsas... E lá não há galsas garrafadas... Quem mete galsas garrafadas lá dentro... Logo sem nada... Lá sabes que não há galsas... Cá fora... E se encontrares um vender outro marquino... Onde te faço uma galsas... Estás fudido... Lá sabes que é só da boa... Que metem lá dentro... Estás fudido... Estás fudido... Estás fudido... Estás fudido... Bota as minhas a pé... Onde é que andas? A Lisboa... Caralho... Está no título... Ment... Estamos aí para 7 Rios... Vamos ir para Sintra... Podes ver as minhas comestras... Podes ver as minhas comestras no Whatsapp... Quem é que fala pelo Whatsapp... 7 Rios em frente... Bora... Quinta de Taruj... Prisão na minha terra... Pergunte às moças... Estás para hoje... Olá Sr. Rico... Bem vindo amigo... Estás jogando como ao caralho... Vais ter assinatado a que horas? Não sei... Timo... Ti... Mas não parece que te amo... Estás matando eu... Ainda assim... Ainda demora para caralho... Daqui até assim... Olha que fixe... Aquele arco ali... Aquilo que é uma ponte... Olha que poeiro... Vocês devem ter lenches como ao caralho para vocês... Mal que não devem conseguir ver... Já vejo bem... Já passei de carro... Acho eu... Vem para a prisão... É foda também... Vem para a prisão... Vem para a prisão... De évo... Até te tens de haver... Foda-se... Até dá para abrir uma mada... E o caralho... O caralho... Cuidado que o carro está a travar... E está a fulido... Já não está a chover... Na paisagem... Ainda perfectamente... Vais a andar na linha de cintra que a camera mostra... Boa sorte... Opa... Tenta teve a derrubar em live... A ver se me fiz para as visualizações... Ecra verde... De vez em quando... Se voltar a dar o ecra verde... A partir de agora... Digam-se a favor... A partir de agora não deve dar mais... E é só o interesse de querer... Faltam 10 minutos para lá chegarmos... 10 minutos... É possível... Que malta da prisão esteja a abrir a tua live... É verdade... Deu... Foda-se... Olha só... Será que? É que me metes no tránsito. É só tránsito nesta vela. Diz-lhe os cardingãos da boa para mim que necessito. Vendo a sub-zero, como é que é essa sub-zero? Já dou uma pesca verde, duas pescas verdes, três, quatro, cinco, seis, sei lá. Foda-me toda fudida, melhor. Já não preciso parar. Olá Tiago, como é que é amigo? Bem vindo. Como é que estás cá? Tudo bem? Vamos sempre. É que é que vou passar, foda-se. Foda-se. Ou é que era verde, está a piorar. Eu sei, estamos no carro. Parece xerreco, todo verde. Foda-se que calou a mão. Falei-se uma aquilha, não sei o que eu fiz. Que calou, estou falta a andar já. Olá Barbosa, como é que é? Vai estar a fumar nenhum. Vai, vai. Vai, vai. Tá suíto, tá nada. Tá tudo foda-o. Vai, vai. É mesmo no carro, ele fofo logo todo. Busquei a risca do meu carro. Eu estou a ver que vou ter de comprar um cabo por mês. Foda-se. Já não cheguei a pagar merdas de neto. Não está a dar-me um cabo, caralho. Deixa-me aqui uma coisa. É lá. O Mago da Pós-Beirões, mama sempre. O Mago da Pós-Beirões, mama sempre. Obrigado Sr. Guglas, pela Lawnation, caralho. O Mago da Pós-Beirões, mama sempre. Muito obrigado, pá. Tudo bom. Já sabes, a partir de agora é só em Bahia. Parece que já está bom. Não foi-lhe mais de uma vez, pois não? Tirar suete. E havia até aqui mais algo de um truque por dentro. É. Eu fiz aqui uma merda. Acho que é assim. Acho que é... O que é lindo de dar isto? Deixa-me ver só mais de uma vez. Assim não. Pronto. Pronto. Ok. Gente, vou só reiniciar aqui no stand a imagem. Volta já. Vou reiniciar a imagem do OBS e volta já. É rápido. E então... nome dele. Não vou ainda ficar aqui. Eu vou. que ia corrigir aqui uma cena na câmara e estão a andar as beats, quase que nem, quer dizer, eu ia ver, ia dar relaunch, mas ainda deu para apanhar na stream, vocês ainda viram? Não viram? Esperem que sim. Muito obrigado pelos 500 beats, olá from Califórnia, olá Sr. Mad, mama, muito obrigado, 500 beats, sempre a partir o homem, muito obrigado, agradeço mais uma vez, se puderem, ao Sr. Mad e Gugas, pelas donations, hoje vai ser para pinar. Vimos, pronto, sim mesmo, mama sempre, meu povo, volta para lá, é agora a seguir, temos a me apetece correr, olha aqui, estamos em Lisboa, Sr. Mad, estou na Califórnia e nós em Lisbon, estamos a ir para Sete Rios, olha aqui estes parques verdes, bonitos, quer dizer, é só verde, não tenho nada de cigarros, saúde, saúde, saúde e mama sempre, desafio de passar uma gaja, perguntar-nos se tem namorado, se não convidas para um date, nós supostamente já temos de date para o dia 2. estes na Califórnia, foste também porque é, opa, achei que seria mais a intenção de ir ao pé, e pronto, fazíamos mais um tempo de serimo e tal, mas aqui não há especial, mais voltei do Médio, se calhar, mas pronto, olha, poupámos uma hora e meia, que senhora vai, vamos pensar assim, já dei um parque, poupá, viva Portugal, mais 500 beats, com caralho, viva Portugal, lembra-lhe a senhora Mad, estamos a fazer stream mais uma vez na capital de Portugal, esta vez, na Mad TVRTP dos Jovens, a levar Portugal aos trajeiros, aos nossos portugueses lá fora, muito obrigado, pessoal, podemos ter um spam de hashtag médico, por favor, obrigado por poder chamar o homem, e mais uma vez ao Sr. Médico, com 500 beats, muito obrigado, fundo do meu coração, patrão, mama sempre, mais nada, olá Sr. Crianço, como estares, tudo bem? Capitão da Porta, Lisboa, olha lá que está aqui o edifício da DP, foda-se, tem passado a passadeira, e para aquele lado, e para ali, devia passar já aqui, não está pronto, quer dizer, está sem a voz da cá, foda-se, foda-se, au, enganei-me, pessoal desculpem lá, desculpem lá, eu estou em França, a sério Gabriel, estás-me em França, não estás a brincar, caralho, mil, caralho, uma cerveja, uma cerveja, ganda merda, foda-se, mais beats aqui, hoje é só beats, caralho, mandou 400 beats para o mamado, também quero o hashtag Pixel no chat, hashtag Pixel aí meu povo, bora lá, obrigado mais uma vez, também ao Sr. Médico, pelos 1000 beats a arrasar, e Pixel, também quero hashtag Pixel, bota aí hashtag Pixel e hashtag Médico, meu povo, muito obrigado mais uma vez, estou de apoio e suporte, sempre para ter o stream, e bem-vindo as streams a Pixel, porque são os beats, é uma donation, só que em vez de terem euros, é na moeda da... 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 da tweets. Pixel, é isso mesmo, mata-porcos, WW, Vitex, Christ, olha Rissabe, 30 mais 30, 70... Muito obrigado, Sr. Subassa. O Sr. Sanankatsu deu o resso, no caralho, com 5 meses, quis o destino que em dia de meu... De aniversário... Aniversário, fizesse TVzinhos de brutas mamadas, ponto, parabéns pelo conquistado o Eitegor. Aí mais sucessos virão, abraço. Obrigado, Subassa, quis o destino que o dia do meu aniversário também fizessem como eles, mamadinho, de brutas mamadas, parabéns pelo conquistado o Partner, e muitos mais sucessos virão, abraço. Obrigado, Subassa. E parabéns, amigo, contos muitos anos, muito obrigado, fundo do meu coração, por o Rissabe, que venha muito mais, e contos muitos anos de vida, e que seja um excelente dia para ti. E ai meu, muito obrigado por tudo. Portanto, deem uns parabéns ao homem, Sr. Subassa, como faz anos, bota para aí. Subassa. 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 Deixa-te ser arrogante, Sr. Uído. Há bocado para que eu também não saia nem se que vais bando, pá. Deixas-me aozinho. Vamos embora. Olá. Olá. Oh, nenhum desporto. Olá, Sr. Carlos, como é que estás? Obrigado a todos, é isso mesmo. Isto é só carrões. Vá, um Audi A5. Estás como é que é? Há aqui um vento qualquer, mantém uma credencial. Vais porreiros, senão e tudo, é? Fumibuide e lássica. Anda barreiras? Como é que estás sobre barreiras? Bem-vindo, é? Já ganhaste um subzinho ofestido pelo Nascan ontem. É careca, alguém lhe responde. Olha o pixel. Só para ficar em terceiro nos dias semanais. Olha o pixel, só para ficar em terceiro nos dias semanais. Olha o pixel, só para ficar em terceiro nos dias semanais. Muito obrigado, padrão. És o Fernando. Ao Audi A5 em cima do passeio é isto. Quem pode pode, não mata porcos. Mas por acaso aqui não se vê ninguém, não se vê... Caralho, só gajo a jantar ali de fatinho, mãe. Não sei se conseguem ver, só manjos ali a jantar de fatinho. Espetáculo. Estão de Chico, hein? Aqui não se vê quase ninguém. Só carros, 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 carros. Para a próxima vímos de metro. Mas estamos ali a chegar. Acho que já é ali sete rios. Não estou em erro. Já, é já ali sete rios. Estamos a chegar. É mesmo aqui já por trás deste edifício. Acho eu. Ou isto já faz parte da meta de sete a sete rios. Estás onde? É chegar a sete rios, puto Chico. Chico, o tempo que estava demorado eu tinha chegado ao Porto. Por acaso, é assim, tinha ido de metro. Nasci em França. Estou cá desde Pesouane. Desde Pesouane? Aqui desde pequeno. É isso. Este caminhonete. É verdade. Ó Soraya. Estás aí a ver a stream? Comecei a te deitar para o Marrocos. O vosso é outro correiro, por acaso. Em comparação com a parte dos hostes que eu estive. Está a ver se está bom. Deixa-me mandar mensagem à Soraya. What's up? Soraya, já cá estou. Onde é? Onde estás? Hahahaha. Capa. O teu carro está a 2€. Bem caro. Mas aqui é tudo caro. Eu pedi um local e uma grafa d'água. Foram uns 2€ e meio que o caralho. O metro ia ser para a 1€ e meio, acho eu. Vamos pinar como assim em live. Isso agora, sabes como é que é? Isto é a parte de trás. Não. Parece-se. Parece-se. Ainda chimpimpim, mas que é chimpimpim? Opa, o meu Google Maps é um misto. Não me digas que está mal. É aqui, não é? Alguém conhece isto? Eu acho que é isto. Metro. Jardim zoológico. Opa. Eles usam que seja isto. Mas isto não está a ser familiar. Ou não, não. Aí tá, já sei. É aqui, é aqui mesmo. Já sei. Exatamente. É. Já estou a ver. Se nós fôssemos sempre em frente para ali íamos dar à fila sem dinheiro. Chegamos. Mais nada. Obrigado, senhor Google Maps. Atrás daquela entrada que dizia que era para trás. Iá, iá, iá. Era o que eu estava a aduzir, mas não estava a reconhecer o sítio. Bem, agora já cá estamos a esperar pela mulher. Supostamente ela deve estar a chegar. Diz-o eu. Não é ela. Ih, tem a apertar os cordões. Foda-se. Onde vais, bro? Sintra. Vamos à la praia. Não sei a música. Agora estamos à espera da Soraia. Vemos almoçar e vamos a ver Sintra. Ganda furão. Queremos lá se ver se é a Soraia. Vai se andando no sábado ou lá vai Rualto. Vai lá. Vai lá. Vai lá para te ver. Mano, se o quiseres vem cá ter. Pai, não sei onde vou nos estar no sábado. Ali, as Autocas da Rede Expresso. Ali. Aqui é comboio e metro. Comboio e metro é aqui. Metro na parte de baixo. Comboio na parte de cima. Para quem não sabe. Só que devia cá e quisesse orientar. Ok? A Rede Expresso é aqui. Eu saía da Rede Expresso aqui e dizia. Ia para o metro. Rede Expresso. Terminal rodoviário. É ali. Também tenho que entrar aqui. Aliás, normalmente ainda é sobre aqui. Mas parece que agora tem obras no centro. Comboio e metro deve ser a melhor estação. Já tenho os dois. Tens comboio, metro de carros. Uma senhora de venda castanhas. Tens tudo. É, por aqui tem o centro. Por aqui ó. Os lentes. Estás lá dentro. Opa! Eu agora queria uma chicle. Tens uma chicle. Mas aqui é algum sítio bem das chicles. Não vás de comboio. Porquê Furong? Nós vamos de comboio. Vamos de comboio. Queres vir a Mirandélia este ano? Opa! Eu por acaso estou um agente a falar com uma organização daí. A ver se eu vou a Mirandélia. Streamar. Vendas de castanhas aí são desumidos. Não deixam de estar o produto. Vou-as comprar. É verdade. Chicle. Dás mal óleo depois está cagaja. Pau! Quando lubei os dentes hoje de manhã. Estás a ver? Aquela merda estava toda... Sei lá. Em manutenção. Tipo aí. Eu acordei. Estava logo os menos lá. Estava lá os lavatórios. Não sei o quê. E olha. Não se ia esperar. Aliás já estava atrasado. É isso. Diz que estava uma merda aqui. Este é de castanhas. Lá dentro tem pastilhas. Tens lá um café dentro da estação. É pois é que aqui tenho um cheque de cara de tomar menos. Vamos comprar uma chicle a 20 centos. Ainda começa a lutar cana a fazer stream no teu canal. What? Ainda começa a lutar cana. Como assim? Ai que é. Estás a perder na unha de sempre. Tanto ao preço. Tenho a ver. É ali. Para o caralho. Gente. Vamos ver quanto é que é um kit que é de 1€. Aqui tem que merecer só 1€. É preciso me tirar um até. Vou tirar. Uma fediguita. Vamos almoçar daqui a bocadito. Daqui a nada vamos almoçar. Deixa alguma raspadinha. Não vou deixar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Queria um pacote de chicles das chicles de tridentes de morango, por favor. Qual foi? Dessas? Sim, dessas vermelhas. Das de baixo, das de baixo. Quer dizer, são iguais. São iguais, são iguais. É a melancia isso aqui. É a melancia? É. Então dê-me das azuis, por favor. Azuis? Oh Ariel, obrigada. Obrigada. A gente quer ver direitinho e tal e assim. Não estamos melhorando. Não é nada. Não estou com essa casa. Não, não. Não, está de vez? aqui o lixo. Não, não está de vez em mim. Obrigada. 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 Nananás, quando vem vindo rouba a ambulância e vai comprar droga ao cerco do Porto rouba a ambulância e vai comprar droga ao cerco do Porto já estava a una faz um placard apai nunca presto um placard bom dia disse aquela cena de saltar começava logo a jantar por amigos oh caralho oh Jadí Costa pá, deixa de ser pequeno Hugo, como é que é? o cerco e vindo a verdade está a escapa, eu vou ligar a rapariga ela nunca mais, nunca mais disse nada deixa a ver estou em ordem em tudo amigo e tu estás fixe é do Portelo de Arbão deu-me troll gente, estamos fodidos vamos nós sozinhos para lá vamos lá deu-me troll foda-se gente, que merda olha gandatão para cá o tempo está bonito, pá, está sol tão sol do caralho, onde também estava? deixa eu ligar para cá deixa eu ligar para quem? para a Soraya que supostamente vinha cá a ter grande Slice, como é que é Slice? ei, não atendo, oh puta que pariu deixa-me ligar para o meu telemóbil sem ser whatsapp ai caralho procurar procurar namorado não deixa eu vir, namorado estou? estou, então despacha-te eu estou a ir para a despachação agora mas com que tempo ai? humm está para aí uns 20 minutos foda-se 20 minutos puta que pariu olha, então pá despacha-te estou? não estás a ouvir? mais ou menos olha, então despacha-te já comestes? e eu estou aqui à tua espera aqui no oriente sete de rios, sete de rios todas as tuas espera em sete de rios já estás? já estou aqui, já cheguei a parar 10 minutos ah lolo, ok eu despacho-me olha, mas se vais morar 20 minutos já é boa não é nada olha lá, estou cheia de fome se não ia comer já então por onde despacha-te vai? pai, eu vou despachar eu vou despachar vai então, vai até já não não gandapeta ahah porque é que essa linda volta tens de coagão fino? tens de coagão fino tens de coagão fino? tens de coagão fino? 30, 75 tens de coagão de tinta é tratar as gajas assim, estás fudido ah ah para o caralho bem peraim a gente é a gaja de ontem? que gaja é que era a de ontem? é Soraya ela nunca apareceu na stream quer dizer nunca apareceu fisicamente que ela está sem ver no jet e já jogou conosco mulheres, exatamente para mais um moderador quem é que apaga a mensagem do Crane foi com Kappa foda-se deixa lá o homem cometer à vontade foi sem querer muita paí foda-se muita paí essa não a trabalhar rio por notificação quem não recebes notificação da stream foi? foda-se que merda a mim tem minutos à espera da rapariga puta que pariu e eu a pensar que ela ia estar à minha espera eu queria demorar paí uma hora é um gajo chego e ainda está a estar à espera dela foda-se mas como é que é esta merda? temos quanta gente a ver isto meu pessoal? 200 pessoas aqui à espera dela foda-se não estávamos no telemóbulo quando me mandei os beats ah tu me mandaste beats? eu não vi ah tu me mandaste beats? não posso eu tenho que ninguém me disse ei caralho ui para lá oh está aqui pumba está aqui desculpa o palavra eог Villageeraホente mandou-se 100 beats para um amado ganda partner caralho est memorándome mama sempre muito obrigado a senhor Hugo pelos 100 beats oh pai desculpa lá não tem ano a vista abocado eu por acaso lá aí cara sempre tenho visto alguma ocasião do set assim por alto mas ninguém disse que tinha mandado beats então por onde? conferir a completa muito obrigado a senhor Hugo tem uma autoração pelos 100 beats mama sempre Tudo bom, é a esperta já que é tudo se fixe contigo. Vão almoçar aonde? Quero ir. Vamos almoçar no MEC, mas acho que é do Oriente. Não, do set do Oriente, acho que é isso. Sete Rios. Ela... agora não sei. Ela tinha de que irmos almoçar no MEC de Oriente. Depois... olha, não faço puta ideia. A gente espera mais tempo, quando é quando? Ela é o Tiago das Babes, como é que é o Tiago das Babes? No MEC e à Silva. Tem um menu grátis no McLubber-se, filho. Ninguém vai nada, isto é um doido. É um deito a mata-porcos, ela tem namorado, filho. Ela tem namorado e ele vê esse stream e tudo. Diga-me lá o namorado dela. Que anda maráquio, como é que é maráquio? Venda-me chiqueira. Grátis é o que se quer. Opa, não é bem grátis que já lá fodi aí muitas vezes, muito de guito, mas pronto. O que é que é que é com vocês? Onde é que vão comer? Eu não sei, Mr. Why, que me intercepte rios agora que nós estamos aqui. Durante a próxima meia hora eu estou por cá. Depois não sei. Baixou-te que vai ficar solteira. Oh, sensei, foi o que eu lhe disse. Tu tens a certeza que queres vir para a minha stream comigo o dia todo? No dia dos namorados? A namorar? Com um namorado? É que tu vais acabar o dia, vais ficar solteira a mulher? Ah, ele sabe, não sei o quê, não há polêmia, pronto. Mas eu vou fingir que não tens namorada, porque senão até me sinto mal, puta que pariu. Não, não, não. O dia dos namorados para ela não lhe diz nada, é mais um dia como os outros. Por isso é que, pronto, não é? Temos de fazer um contador de quantos relacionamentos é que acabámos este ano. Contador de relacionamentos que acabaram após o stream de mamados. Já vai para interesse. Agora leva lá o zoo. Enquanto isso, estou a suar do sovaco. Puta que pariu. Foda-se-me, mamado para aqui por trás, caramba. Olha, vou mostrar aqui. Nós não estamos muito longe, acho eu, da Vila e do Vasco a Vasco da Gama, ou se calhar estamos. Eu acho que é para ali. Ou se calhar é longe, ou se calhar estou a confundir com a estação de que é... Nós estamos perto da Vila. Para ir a pé. Cá estou a confundir com a estação. Deixa eu dar aqui no caso. Para almoçar até já. Até já a sorve. Chico. Bom apetite. Mete-se ao horizonte. Já meti hoje de manhã. Anda já vendo relacionamentos. Essa é normal. É então estava a confundir com a outra. Estás longe sim. Já sei. É no... No Oriente tem que andar perto. Estás cheio de vermelas. Estou nada. Foda-se. Opa, eu tomei banho hoje de manhã. Vai-te-me rolar. Aí podes ir aos sushis sete paus. Opa, amanhã vamos ao sushi já. Amanhã estou a ter fruto como nós que vamos ao sushi. Cá onde diz, já estás. Ele vai-te violar. Pessoal, enquanto isso eu vou aqui ao Tinder. E eu vou aqui... Hoje acordei de manhã. De lá dizia. As suas pickups diárias estão preparadas. Dei like em tudo. Vou dar outra vez. Prefíris do dia em destaque escolhido só para si. Se mexe nelas todas. Se mexe. Aí não tenho super likes. Já porque é na naiva. Já não tenho corações para dar. Que merda. Tenho que ser estrago. Mamado. Está na hora do anúncio. É verdade, realmente pessoal. Está na altura de mamarem-a com anúncio. Enquanto... Será que a Soraya vai trazer um presente para o mamado? Uh... Será que sim? Será que não? Será que ela vai demorar muito? Será que vai demorar pouco? Será que vai demorar pouco? Será que é aquele que veio? Eita, será que ela não está a mentir? Será que ela vai trazer amigas? Será que vai ser um dia a dois? Não perca. Depois desta publicidade de três minutos. Agora, mamá aí. Obelá. Pumba. Já está. Vai chover. Calma aí, oh partner. Só posso ser duas em duas. Ok. Cachorro quente na estação dos três euros. Não vou comer agora. Não vou comer agora. Gana de tixa. Não é que é tixa. Olá. Foda-se. É só dinheiro mamado agora. Olha o pessoal. Pessoal, vou meter no chat. Calma que é só três minutos de publicidade. Foda-se. Calma. Que é só três minutos... De publicidade. Calma. Já está. Calma que é só três minutos... Olha eu. Quem é que está a mamar com ela? Ah, tanta gente está a mamar com ela com a publicidade. Apanha puta publicidade. Foda-se. Vai trazer-me namorada às duelas. Eu não sei, mas eu queria conhecer... E eu queria conhecer hoje lá a Sintra. O casino aba às quatro. Eu sei. Quer dizer, o casino do Oriente não é às três. Cabe, velho. Esta merda é mesmo três minutos. Opa, às vezes é menos. Depende das publicidades e do Tweet. Esperem muita coisa. Deixa-me por aqui isto. Preciso corrigir aqui uma coisa. Foda-se que merda, o clave não estava a ter certo. Está aqui folga a mais. Puta que pariu. Tem folga a mais o calo. Pronto, aí está. A chuva. Tanta gente a mamar com ela já. Estava naquela que eu já era sexta. E aí, pois já, hoje é quinta, já. Pessoal, é verdade. Eu não tenho ninguém para vir comigo amanhã ainda. Há alguém que amanhã queira vir estar comigo. É que ainda não tenho ninguém para estar comigo amanhã. Foda-se. E esse tanto é que nem biscoitos amarelos. Pessoal. Estás a onde? Sete de risco. Eu posso ir a que horas? Manda mensagem para o Instagram. Ganda Nicolas, como é que é puto Nicolas? Bem-vindo amigo. Tudo bem? Obrigado que estás cá. Tudo fixe. Chama-me sempre. É verdade. Depois tem aqui o calo. Começam os planos para hoje, vamos assim. Vamos lá vir a Lisboa. Opa, até domingo 2 deve estar por cá. Já estou no comboio, daqui a 5, 7 meses estou aí. Olha, está aí a Peperoni, mete conversa. Como uma gaja para mim. Olá. Estás em sete rios? Estamos, bro. Olha aí. Estás em um cheiro esquisito. Foda-se. Que cheiro. Olha o Pupu Stars. Não é que é Pupu Stars. Que cheiro. Não é que é, mas é que o meu meu cheiro não dá. Está aí sentindo. O meu cheiro está bom. Pupu. Não te fazias a gajar fácil. Pá, se tem cara a te ir me ver mole aqui, mero. Porra. Pá, alguém se largou para ali. A mental e o cheiro vai da forte. É hoje por lá vais. Pá. Estamos nos tuas perto da Soraya. Olha, a alerta é a chegar. Foste tu, já sei onde estás. Pá, estamos aqui mesmo à frente, mulher. Foi-se embora. Aí, foi-se embora. Eles já comeram um donut, men. Foda-se. Donut com cultura azul. É verdade, gente. Que publicidade já é que passou aí? Conseguem-me dizer que publicidade já é que passou? Passou-te toda a gente das escadas. Passou-te toda a gente das escadas. A missa da Amazon. Passou-te de um filme, qualquer coisa do Prime, de um preto, Prime... Tudo que não sabe. Gente, a senhora está a chegar. Ela disse que 7 minutos estava cá. E nós vamos lá. Ela vem cá e nós vamos lá. Não, mano. Já tenho, mano. Já não a tenho. Já tenho, mano. Não quero ver, opa. Tô com um naltônico. 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 Ai... um naltônico. Tô com um naltônico. Já te me combinam. Vem ver mais outros modelos. Cá, pá! É basicamente bem cá ter e depois nós arrancamos outra vez. Têm ali partidas, não é que é chegadas. Vamos para casa dela? Foda-se! O que é que está esperando dizer? Vamos a Sintra. Bolachas de Aveia. Nunca tinha visto esta merda à venda. Nem isto, grinti. Peço-me uns Maltizers. Quanto é que é? 1,20€. Foda-se aqui os chocolates são mais caros. De outra máquina era só 1€. Não, mas hoje esteja lá nulo. Estou seguindo eu. Capa. Não, não, não. Matei a cabeça do Mokado que será do Kamala. Ah! Foi fraquita a Mokado. Uma grande coisa. Se fosse isto lá é só partidas. Escrever as chegadas. Um abraço. Hum! Hum! Ha, ha, ha! Nossa, nossa! Vou ter comeceis a Sintra, bebes de ter connosco a Sintra, Mr. Wykka, a sério, a sério, boa, então ande lá, estamos à tua espera, não sei a que horas lá vamos chegar, mas também já vamos chegar cedo, certeza, daqui até lá, vai ser para aí uma hora, duas, três... Ó Vitex, estás aí Sr. Vitex, já cheguei, boa, onde é que estás mulheres? Acho que é o comboio, olha, já estou ouvindo chegar, olha, coina, hoje é para coina, gente, hoje é para coina ao fim, é para coina, foda-se, são as partidas, mas não é que é chegadas, caralho, deve ser ela. Alguém está a dizer, não é que eu posso ver as chegadas, ou seja, as partidas, foda-se. Desce neste cachorro agora, aquela veia, de certeza. No mesmo sentido que as partidas estão no aeroporto. Ó pá, supostamente, mas aqui diz partida... ah, já vi quatro anetores, dizem duas partidas. partidas ali e partidas aqui, mas a melhor acho que eu, não uso eu, deve descer numa destas escadas, acho. é que elas estão em Sintra, não faço ideia. Deixa vir a Soraya, vamos falar com ela e... as entradas estreitas. Ainda se nunca mais vem a mulher, já estou farto de esperar. Como eu cheguei e arranca. Claro, não espera. Quando for a Lisboa, há uma camisola de partida toda. Olha, está linda ela. Está em modo, não é? Não é? Quando chegaste no metro de risco. Como assim Lion? Estás cá em Lisboa? Estás cá em Lisboa. Estás Storm. Estás bem, é bom. Estás bem, não sei. Está aqui, é então, é? Está lá. Mãe de Lisboa você está aqui nós Minha Soraya. Estás bem, estou pronto. Lindo. É esse bom ali. E eu agora quero almoçar no Meco. Estás tão peraquinho. Só no pedido lógico. Como é que é? É muito longe isso? Não, é muito longe. Estás mais abaixo? Por isso é que fosses mais alta no mercado. Ah, então vamos lá comer. Ainda é mais baixinho que eu. Opa, os olhos... Cris... Opa! Pronto, tem parabéns. Mas não dá. Sou de ser. Sou de uma tatoura. Nega-te. Ai... Estete, comportem-se. Vamos lá. Tens alguma mensagem para lhes dizer? Hashtag MamaSempre. MamaSempre. Ela sabe-me, pô! MamaSempre. E 30 mais 30 sentes a mama. Pá, ia, ia. Já, diverti-me para caralho, já. Só não gosta quando estou perdido. Ou quando fico meia hora à espera das pessoas que se atrasam. Quando supostamente tu é que ia chegar mais tarde, não é? Mas pronto. Não, tipo, eu pensava que era bem longe. Daí, de lá ao metro. Eu disse que aqui dizia... Eu disse ao metro. Não era aqui o metro. Ah, é ao metro de lá. Eu vim a pé. Eu vim a pé. Isso, pronto. Olha, o Nicolas me deu dois beijinhos. Os beijinhos também. Puto Nicolas. O que é que vai dizer com a gente? O Mr. White disse que era de Sintra. Que ele lá está connosco. O que é que é que é que é? Vamos lá ver se o sonho vem ou não. Tem também há dois beijinhos. Mas nada, está nos anos 90. Não tem o Google Maps. Também pode ser uma há dois beijinhos. Manda para aí. Ah, eu já vim de autocarro várias vezes, já sei. Eu estou cheio de calor. Eu via correr só para não perder um camboche. Opa, eu também. Olha, está muito cheio de calor. Olha, para onde é que é o MEC? Olha, não é muito longe. Se eu tiver de fazer a maratona, como é o mais bom gajo que comê-lo? Ah, só. Vamos embora. O que é? Opa, estamos em Portugal. Eu sei. Vai deixar de ser daqui há uns anos. Olha o Purple Stars. Já estou. Queres dar alguma coisa a Soraya ou o Purple Stars? Ela que espera por mim logo. É verdade, oh Vitex. Tu vens estar connosco aonde? Aonde? Tu vais estar até que horas? Para aí. Pode ficar até que horas? Vamos para Sintra. Tarde? Vamos para Sintra. Está lá para as sete, oito minutos. Pronto, senhora Vitex. Às sete, oito eu ficar sozinho. Eu vi até que sobe a partir das seis. Ele sai para olhar as seis, acho que é isso. Olha, o Pupo, o malto do Meijinho. Meijinhos também. E para não mamar muito, pode-se. Mamar é sempre. Mama sempre. Ela não tem namorado? Tem namorado. Por isso é respeitinho, não é? Ela também. E ele vê a stream? Mais ou menos. Como é que ele se chama? Diogo. Olá, de onde estás? Olá, Diogo. Olá, Diogo. Temos que criar amizade com as pessoas. Ganda Diogo. Vamos embora. É aqui, nesta cena? É. Aqui é o Zu. Eu já vim aqui no museu de estudo. Aqui é o Mecadinho do Usu, é isso? Aqui é o Zu onde não se paga para entrar? Tipo, aqui. Tipo, tu entras aqui e estás a ver quem será dentro dos restaurantes e assim. Ah, não se paga. Mas para mim também é o Mecadinho do Usu paga-se. Paga-se. Ok. Então nós, sem pagar nada, não vemos nenhum animal, nada. Ou tem aqui alguns? O quê? Então nós, se não pagarmos, não vemos nenhum animal. Ou tem aqui alguns? Verdade, não. Só o mesmo lado que dá para entrar aqui. Pronto. Vamos embora. Manda de sobaça. From the heart. Mais nada. Respeito cabrões. Capa. Mais nada. Filhos da puta. Capa. Não se pode dizer merda. Pá, podes, mas mete num capa, filho. Dá contexto. Já não via aqui aos anos. Olha o macaco. Descêntrico. Bora. Quanto é que é a entrada? Agora pode-se visitar esta merda. Acho que é para aí 25 ou 21. Já não sei bem, já não me lembro. Eu também já vim aqui há algum tempo. Tipo, eu acho que a entrada é em... Já me lembro. Acho que é para o Rio, talvez. Já não me lembro. E eu lembro ainda me lembro de passar aqui. Eu já não venho aqui. Eu também não vim aqui há algum tempo. Mas lembro, por acaso. É caro para caralho. Uma amiga. É vindo de 20 euros. Ah, eu acho que é. Olha, vai ali meter a tua cara. Escolhe bem. Isto é uma girafa. Então. É uma girafa. Vai, vai. Sem medo. Tem uns cordinhos lindos. Ah, isto é o que é? Um leãozinho? Não é? Tira a foto. Eu também ia. Mas se tem um material não dá. Deixa lá só um pouco mais. Vamos lá. É que ainda é para uma hora daqui até a Sintra, não é? Não. Isto. Para aqui. Junto aos crocodilos do Nilo. É para uma hora ainda daqui até a Sintra, não é? É para aí 45, 50 minutos. É uma hora. Do Oriente. Do Oriente lá. Mas calma. Estão próximamente então vamos ao Oriente. Estás no Oriente à vinda? Não sei. Não sei. Pá. Não faço ideia, bro. Estás no Oriente. E eu estou também no Marquês. Opa, é onde ficar melhor para ti? Eu depois, vindo para cá, vou a onde dá mais jeito. Papa Formigas! É o melhor Papa Formigas? Então diga-me, faça-me aí um brainstorming aí de Papa Formigas, faça aí a sua divulgação, porque é que Papa Formigas é o meu gosto? Que é mesmo o melhor, é desejante lógico, também cá não tem mais nenhum. É? Mais nenhum que é Papa Formigas? O restaurante? Esse restaurante é aqui o Papa Formigas só. Qual é que é a história do Papa Formigas? Não me pergunto porque eu não faço ideia. É? Pronto, ok. Está a olhar para ela? Eu estou a falar, não é ela? Eu estou a falar para si, a senhora está a falar para mim? Está a olhar para ela? Não é ela que está a falar ou é? Pronto, também terei bom gosto com certeza, não é só você? Eu também tenho bom gosto, não é só você? Ah, tudo bom. Também tenho bom gosto, não é só você? Eita que pariu, pessoal, só amanhã. Está foda. Foda. Bora. Sente-se a que o telemóvel. Foda-se. Ficamos aqui na fuga. Não tem expectativas. Ai, que calor é que me deu. Está para ficar lá fora? Não sabe. Mas eu acho que vai para as coisas. Que as coisas tá? Ai, vou falecer hoje, que merda! Não tem expectativas para o dia de hoje, Estrelaia? Não tem expectativas. Seja o que tu as quiser. Não faz bastante amém. Mec numa tenda, realmente isto é mec numa tenda, por isso é que está à beta quente. Insta, queres dar-te no Instagram? Não? Caralho! Foda-se, eu me fode um bocado. É mais perto? Não, é mais perto não. Quanto é que merece que tem que até lá? Foda-se, breve mais vou comer só em cima. Foda-se. Tem o Pulsia de pulseiras? Não tem? Mas tem... Tem três. É um significado isso? Não, é só estilo. Só para o estilo. Estás no Zoo, já, estamos no Zoo. Aí, velho, eu vou morrer aqui dentro. Esse mec é uma merda, não é com os aliados? Os aliados é o mec mais bonito do mundo, pá. Mas, ah, isto daqui é mec que vem rasca numa tenda. Isto aqui deve estar ar-condicionado, pelo menos. Vai ver os tuocordilos. É que em Sindra não há mec. Em Sindra não há mec? Acho que não. Só no fórum. Eu só conheço no fórum, no meu Martins. Sentes-se com muita pressão? Sim, sim. A sério? Tem-me de curar de gelo. 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 Estás a dizer o Tsubasa. Obrigado Tsubasa. Mas esse é o meu banho. O quê? Nada melhor que o mec. Sempre no final da moca. Que está lá para mim. Exatamente. Sempre no final da moca. Que está lá para mim. Mais nada. É verdade. É verdade. Mr. Why que está aí. Olha o seriário. Como é que estás? Diário. Bem-vindo. Já está. Aleluia. Bem. Eu quero usar os meus 100 pontinhos no restaurante. Como é que funciona? Bem. Instales a aplicação. Sempre que vins ao Mac. Metes aqui o teu número. Ahm. Depois vais acumular um de pontos. Cada menu são 10 pontos. Quando tiveres 100. Tens o menu grátis. É o que eu vou usar agora. Usos o fluir. Passa o QR Code. Pessoal. Espera aí que eu vou usar aqui o QR Code do Mac. McDonald's. É sério. Espera aí que eu tenho de passar aqui o Siena's. Ora bem. Acho que é isto. Deixa eu ver. Segura-me aqui por favor. Olha, vira a câmera para ti É assim que vou meter aqui o número de um telemóvel, pode ser? Bem, por favor, use-a no meu telemóvel a ser maculoso, você acha tão caralho? Eu acho que fiz em números ou mais E onde? O que está a dar? Uma colher, uma colher Três o fluido e vou passar o QR, ok, vamos lá passar o QR, está aqui Mas não é para o QR, está aqui Eu vou passar o QR, está aqui Mais outra vez Hum, o que é o QR... Ok, passo aqui a QR, gente, fica que você está entovergando, olha lá, deixa eu ver Para mim, se posso ter muita sorte de estar aqui Alguém sabe, gente do chat, deixa eu ver Está no Zoom, foda-se a sério, que merda, não consigo ver Isso não funciona? Pô, está a me dar até a antena que sim Ei, é sério, paga-me a Zé menu, pois já estou a pagar, olha Estou chegando a merda, mas pronto Em semanalmente Devo-a lá, peraí, deixa eu tentar alguma vez o telemóvel se não der Luz rolou de merda, vai à caixa Mas na caixa está cheia, não está? Peraí, peraí Não, está abogado Caga, eu peço aqui Bem, gente, o que é que vamos pedir? Precisamos voltar aqui Muito obrigado, já está Ora bem Sandwiches menus Novidades Aquele hambúrguer são que eu ia experimentar E qual é que é? Qual é que era aquele novo que havia temporariamente? Já tiraram, a sério? Era o Big Mac Pessoal, o que é que pedimos? Big Mac? Mas acho que acho que a pessoa não só deve mais fazer Que maior Agora bem Bebidas refrigerantes Quero uma fonta Uma sopa Uma sopa Matata grande Quero molho mal nesse alho Depois quero mais um cheeseburger no final E está top Não Ah, eu quero personalizar isto Eu vou meter duas de queijo Gravar alterações Ok, agora, adicionar o pedido, está feito Pai, vai para as pés, olha Depois vais já para a mesa para termos um óleo Se não é que vai entrar ao cartão E não mostres Não contes para aqui que é para mostrar o cartão Não mostres para cá Está feito Está feito É só isto? Pronto, vambora Fica numa mesa, não sei o que? Está-se bem Olha o pedido Olá, olá, queridos Olá ricas, olá o Fedux É bem, estou aqui, estou a fugir Com licença Obrigado Estou a fugir para arranjar a mesa mesmo Está aqui uma, top Foda-se, finalmente Mano, e tive que pagar a merda do maco Foda-se Às vezes aparece-me mesmo Que é Que não é para... Acontece-me mesmo Que não é para fazer as vezes bem nus O que é? No outro dia foi a McDonald's Às 8 da noite Fili 4 hamburguesas Caralho 2 McDonald's, bacon Com os extras todos 2 W cheeseburgers Não alas cheio Fili-me ao jantar Ora bem, deixa-me só para este aqui da à direita Olha, e eu estou fodido Que não consegui usar o macular Olha, olha-se Para viver Olha, olha-se Muita volta a janela Não, eu já paguei lá Eu paguei lá Eu paguei lá mas tenho de ir lá Quando tinhas dado timeout Te vi até que sem querer Ah, eu dei timeout sem querer? Não se reparei Ou eu tenho de itar euros Foda-se Pede ao gosto que paguei na boa a capa Vai com ela Opa, ai não se não prendemos a mesa Olha aqui, temos uma vista para o... Está tudo sujo mas perante Supostamente uma linda vista para um live Não a deixe sozinha Estou a guardar lugar homem Banuiari Eliminem a mensagem Mete um capa Quando mostras o código Não precisas fazer zoom ao código Oh, moleque, sei lá Não sei, mas não estava a dar Deixa a câmera aí e guardar o lugar Gando na UPS Estás acompanhado já Pela Soraya, senhora UPS O teu pedido já saiu Opa, eu vou deixar que ela venha E vou lá que deve estar com essa Isto está cheio, não é? Um bocadinho Isto é um bocadinho Eu vou usar o código para obter pontos Primeiro, e posso ser mais barato E eu já tenho 100 pontos Oh, moleque A cena é que eu queria usar os 100 pontos Mas aquilo não estava a dar Mas pronto Eu uso depois Vejo pelo partner Obrigado, senhor, paulécticos Outra comida Olha, eu pedi o... Big Mac Com duplo queijo E depois pedi mais Um hambúrguer normal Um cheeseburger Um hambúrguer normal Um cheeseburger Vou pedir uma fonte para ver Oh, Nicolas, este é de ser conas, man De foda-se Tem que preparar muito chegando Não sei a verdade E eu pedi o Big Mac Porque outra vez estávamos a falar do Mac Estava a ir recomendar um boé para comer Big Mac Porque eu acho que nunca comi Big Mac Isto é um pequeno almoço Oh pá, isto supostamente é o almoço Quer dizer, eu não comi nada ainda hoje Especial Vi um local Que não me soube nada bem Num café de merda aqui em Lisboa E uma grafa d'água E uma grafa d'água Olá Sr. Garcia Não, não é? Bem-vindo Para fazer 100 pontos Tu tens de comprar 10 menus Só sou canalhada no fundo Nas mesas não está canalhada nenhuma Está só indo na fila portuguesa Mamãe vai ficar a falar desse local até o final do ano Por acaso, raramente, como o Cal Eu bebo o Cal E hoje por acaso do Big Aprecê-me beber leite, mano Aprecê-me beber leite E vi ali um localzinho E foi Do Big Tasty? Hummm... acho que não Mas não me lemo Olha 22 já Olha, ficas aqui tu a falar com o... Ha 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 Ela não quer Ela não quer Está a ser Tem que dar-te ver aqui as notificações disto Não, não é o menor a escalar Alguns pontos vão perdendo malidade, a sério Os pontos estão aí porque o Ito vai fazer meeting Precisares de troques Para se jogar na caixa dele A sério O Ito vai fazer um meeting aqui Não posso Ele é do posto, ele está cá Não quero a camera, só quero a ti Pá, ainda não está à vontade com a camera, gente Temos de pensar de uma maneira Sei lá Para ela sentir mais à vontade com a camera Com a camera Já sei Vou meter lá a fazer o 30 mais 30 se eu te amama Deves ter feito mal, descontávamos para o Big Tasty e depois fazer outro pedido... Ok, não é para mim Não é para mim Agora muitas all nations que me poderiam adorar Exatamente Mandem-nos escalar Está tudo no máximo É só botar brita E que merda Fiquei sem dados Puta que parede Deixa-me ligar o wi-fi Pessoal Perdi o xé, pronto um bocado Já voltou, ok? Acho eu Já voltou Sr. Croquete Obrigado por seguir o canal Croquete Como estáis? Dá a verão que fique à vontade Ai, não vou impedir a moça Nuno Obrigado por seguir o canal Zaz Amir Ok Skiller André Vais trimar o dedo todo? Ya, moleque Vou streamar o máximo que conseguir Espeto de a camera das ventas Fique à vontade Candel Garcia Obrigado pelo host Estamos a wonder Pá, estamos no... No Mac Do zoológico Sete Rios Acho que é assim que se diz Não, não tenho namorado Alguém comenta um comando a dizer Mamado não tenho namorado Zagasal Ah, isso ela tem namorado Ela tem namorado mas não sou eu, ok? Ela tem namorado e não sou eu Ela é aqui da streamer A sede de hambúrguer na minha opinião é mais caro que meus hambúrgueres sem dúvida Namorado, cápai Estou bem cheio de fome Por enquanto, cápá cápá Ópai, eu ainda sou muito de novo para ter uma namorada Foda-se Foda-se Agarraram-me uma gaja aos 19 anos Pó caralho Só se fosse só para foder, amém Foda-se E agarraram-me um casamento Gana Andréx Gana Andréx Como é que é essa Andréx? A Soraya Quidada que ela tem? Tem 20 Ela é mais velha que eu Fez 20 na semana passada É assim mesmo Vai comendo para aí Quanto faz Que miminho Ele tem 19 Ele tem 20 Ah, chico 19 amigos Então é verdade, safário Com a namorada ganha-se uma experiência É verdade É verdade É essa Dou-te razão também Tens 19 anos Estás em que meca? Outra vez Foda-se Vamos no Zoológico No Zool Tu com barba tens 40 Sem barba 15 Está tudo bem sem Andréx? Boa, Andréx E what's up? Estás a puxar as escolas da pizza Estás a ficar tímido Estás a 18 Caralho Ah, mãe Estás a receber aqui notificações Numa aplicação Queres ativar esta merda E está sempre a aparecer, mãe Que verdade O Shetway está mesmo ativo Vocês dois estão lá de fagat Você é si mesmo Punho inteiras de fora Outra para lá Estás toda arrebentada Deixar a coca Pó caralho Elas não matam uma jaleja Sem barba vai ser uma ideia Pó e sem barba Parece muito mais nua Olha o Sebas Como é que é essa Sebas Bem vinda Como que estás? A Soraya A Soraya fugiu? Fugiu Estás perto do pedido Ela está lá a ver os pedidos e Suportamente vai trazer os dois Já aqui É verdade Nem me tem um tweet Deixa-me por um tweet Quando ele vier Lembrem-me para fazer um tweet Um instastory A ser acompanhado A mais das ilizações O tubo de tamborado Talvez seja a ver com um trinca O homem não consegue ler tudo Ainda bem Que sejas sempre assim o Shetway Ou seja que uma piada está nesta merda Não sou eu Qual é o Mega Magstar Pó caralho Que peda Olha o que é que é que é que é que é? Que peda Que peda Hahahaha Hahahaha Este Shet é muito bom Hahahaha Hahahaha O Shet é de ser papo má Cara É isso e meu Deitos um álty Que para só para o menino Esses garros não podem ver nada. Olhem os membros do grill, bem vindo. Já está a dar Top X. Opa, eu só fui ver uma vez, foi uma ideia a seguir e não estava. Comendo o cu também caga. Comendo o cu também caga. E eu disse logo, foi a primeira coisa que disse a Soraya. Vamos ao dia da stream Snipe. Olhem aqui os membros. Como é que a gente está para alavancar aqui? Estava ocupado, mas pronto. Mas vocês conhecem a minha stream não? Não, foi não? Ah então para lá, tu não tens lugar e queres alavancar aqui? Não tenho lugar, estou ocupado. Foda, se tu já tem uma vazia. Então olhem, deixa eu ver um olá para o pessoal. Como é que é amor? Grande, rico de fazeres. Agora o teu rico de fazeres tem que ser. Então diz assim, 30 mais 30, senta mama. Anda lá, viste caralho. Já vou. Então olha, guarda aqui o lugar, ouviste? Guarda o lugar, vem já. Desculpa. A 22. É este? Com licença, com licença. Muito obrigado, 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 obrigado. Olá. Nananana. Opa. Foda-se. E aí, já estão de ter os gajos na minha mesa, mano? Foda-se. Olha, esta merda não é toda a bossa? Está bem? Toma a mano, estou aqui. Vamos ao fazer juntos aqui. Olha, a coisa é essa parte aí. Esta parte aqui é toda a minha. Estou a perto da rapariga. Mas não gosto, senhor do céu. E aí o quê? A mesa? Olha, esta aqui é a forma de executar educação, caralho. Olha. Depois de começar a decorar. Educação, calma aí. Calma aí! Calma aí! Calma aí! Oh, puta que caralho. Estás aí agarrado com a câmera. Estou em direto, ao filho? Calma... Educação para mais. Estou a causa de educação. Bem, mas você não vê que se entende aqui queira. Não, mas esse lá é ao menos. Esse lá é o que será o problema. Se é que isso faz parte da tua vida... Fica aí. Fica aí. Fica aqui. Ai, não queres? A sério? Não queres aparecer? Só um bocadinho. Só um bocadinho, então vou pôr para aqui. Foda-se logo no coerá. Ajuda-nos a cada um. Foda-se. Estão aqui os momentos. Começou-me ao cara aqui logo. Eu deixei, mas depois estão-me a desocupar tudo e eu foda-se. Vamos dar um bocadinho no coerá. Olha, nunca queres não meter os palhinhos. Eu sei. Ai, tens que buscar tudo. Boa! Pocilhas do caralho. Realmente. Só a emo que pensou. Se fosse jogar uma banha, muito obrigado. Muito simpato. Não. Tu viste a cena que os gajos estavam aqui? Tu viste a cena como os gajos estavam aqui? Não, não viste? Estavam aqui também se quer uma bancária. Eu disse que sim, mas fui lá a buscar as cenas e já estavam aqui a ocupar tudo. E o caralho, eu estava contigo e eu... Tenho desde os espanhenses. Conheci a minha, mas não estavam a visualizar. A gente tem que buscar o caralho. Tem que ir buscar o caralho. É Saria, sim. Falei-te com mulher. Se vai sair afagado no rosto. Obrigado. Esta mulher pensa em tudo, não é? Não, é que eu preciso muito. O hambúrguer está ao contrário. E olha lá a Soraya. Olha, o Savage está lá. Conseguem vê-la assim? Isto é bom ao I-Dangle, porque pode dar. Não há para ver. O que é que é para o I-Dangle? É verdade, a gente fez era um clipe ali à bocado. Estou a voltar bem ligando, mas a dúvida... Fizeram um clipe à bocada, desejais aqui... Olha só, está a ver aqui um nozão... Para descobrir que esse clipe vai para os populares. Ela está a comer sopa e ela come sopa no meio. É isso aí. Pessoal lá. Capra. Não, a parte foi do point do caralho. Eu disse logo a juiz, point do caralho. É sério. Prontos, olha, vamos então planilhar que a gente vai seguir. Vamos apanhar ali o comboio para sempre, e depois lá, e vamos no sítio para ir definir O que é que definiste? Nada, sério. Estamos a te ajudar aqueles que eu mandei-te, whatsapp. Está se bem, gostei de te ajudar, me falo mal. É tipo um bicho muito simples. Tomara Zaino gosta de ajudar? É assim, eu moro muito simples, sim. Eu podia era de um lugar invisível. Visível? É só pedro, é quando é pedro. Se ele não gosta no vasco, opa, eu supostamente vou a Sintra, que ela queria que eu fosse lá, não é? Acho que é mais perto para ela. Não, não, não. Olha aí o que é. Olha aí o que é. Olha aí o que é vinte. 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 Vão lá aqui. Eu tinha esse, mas eu já não abenço o iPhone ao lixo. Deita aí o iPhone ao lixo. É verdade, olha o Mr. White, estás aí. E ele tinha dito que ia lá ter connosco. E ele tinha dito que ia ter connosco a Sintra. Mas não disse às horas. Depois temos o Vitex, que vem cá livre a partir das seis. Não percebi. Tipo, nós podemos até com o outro. Tipo, vamos ir para comer uns lá. Mas agora melhor temos aqui. A água de forma. 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 Por isso não vinha-se a forma de uma semana. Eu já fui a pé. A água de forma é quarenta minutos. A pé? Vou ver o bem. A água de forma é que esta morfada. Vai? Isso não tá morfada. Ai por favor, espera mas quem sabe também na parente. Pois unsere! Ai, fellowshipamos. Esse é é o bem paneOK. Hummm? No meu nome dá vino, ele está aqui ó, thank you. É genial não é? Homem, nós os dois. Vamos tentar devolver oheiro. Por exemplo, estivei o vento, não viajou, tinha bem ruído, não viajou o microfone. Assim, eu passo lá no carro, meto a câmara de fora e não soube nada. Isto aqui é só um totó e cortei uma esponja de cozinha. Estás a mandar com a cabeça? O que é que tem? Resulta e é low cost. Pá, tem de pensarás uma coisa mais bonita, pronto, é verdade. Mas para já não é a minha preocupação e serve, por isso fomos. Fazer streams? Vais. Eu apoio toda a gente que queira começar a fazer. Incentivo. Veste a câmara de fora, capa. Anda para o Dizy, bem-vindo para o Dizy. Veste a câmara de fora. Veste a câmara de fora. Veste a câmara de fora. Estava a pensar ainda nos joelhos da porrada, da porrada não, estava aqui a um calo. Estava a ver o que é que ia acontecer. Tudo me dá fome. Nossa, é, mas vamos almoçar, acho que vamos almoçar, pá. Manda Rafa, bem-vindo. Vocês me arranjaram amigas também assim, pinta connosco, cuidas com o Amado. Pinta connosco, pá. Todas as vazaram só, e há. O clip não apanha tudo. Vai lá e faz outro clip. Pementou a Fátima. És de Fátima? Eu bebi todos os anos a Fátima. Quer dizer, já não fui. Primeiro ano que nos via Fátima para casa. Ainda tenho namorado, tenho, sim senhor. Estava a falar com ele a bocado? Estava a falar com o meu namorado a bocado? Estava a falar com o meu namorado a bocado? Acho que estou left. O clip dá para verقول gauche. Põe uma chata no cara. Olá, senhor Hugo, bem-vindo. Nasim Paranhos A Soraya é tentar ser saudável com uma aguinha. Aguinha e sopa. Já não bebes com os congas a boitinho. Não bebes com os que? Com os congas a boitinho. Caso venha saudável. Com os congas a boitinho. Saudável não. É prejudicial à saúde. Por isso virá nos congas. Olha o Sr. Drango. Como é que é? Bem-vindo. Na sexta, gente. Sexta à noite vai ser sushi. Logo à noite, mas não sei. Estás num lugar com uma donation para te fazer. Poxa, bota aí. Estás com a Soraya aí. Estás com a Soraya. Hummm. Hummm. Aentei Faça um bolinho na comunicação. Hummm. E a senhor freitas já estámos a Lisboa indo, mé. Agora estás com a Lindon, neue brínquilo e eu cuíro. Leandro Bromão. Regrega um bolinho para os senhores muestra recebe o telefone. Ok, então oプímetro foi embora, mas não é tudo muito출ante e o ener e o mais alto sol. Onde é raro. Boas tardes. Onde será? É assim mesmo. Onde é raro. Esquece-me de fazer clipes ao vestido da Zucca para te-me a rir. É isso mesmo. Ainda podes ver, ainda podes ir ao volto fazer. Mas triste é o que importa, mais nada. Lembras-te quando estava um gajo no set a dizer que o Freitas tinha acontecido qualquer coisa ao Freitas? Pronto, ele está aqui a dizer para te dizer que não aconteceu mal. Era diferente. A pessoa que disse isso também é sempre para mim. E foi, bonita. Foi. Estou voltando a ir ao pés minutos, pronto. Não sabia se era verdadeira ou não, mas também... Também são coisas para se falar na live, não é? Não vai criar um bom dia, não sei. A senhora ia estuda. Dizia que estou a vir a mulher. Sim, estudo. Sim, estudo. Pronto, mais nada. Pá, mais, mais. Sim, estudo, vírgula, pá. Estou não sei quanto foi, não sei... décimo primeiro ano, não é? Décimo primeiro ano. A tirar o quê? Estou aqui a dizer sobre a cena de chame de mato? Estas a ver? É assim que tem uma conversa, não é tipo... Sim? Não? Desenvolve. Tem 20 anos, é mais velha que eu. Já vistes, mas não parece. E chamou três vezes. Temos sempre o primeiro ano, então é legal. Estou aqui a dizer sobre essa cena de chumar. Eu disse não. Presta-lhe a mente em só o que ela vai dizer. Tipo, eu chumbei no quarto ano porque a minha mãe quis. Mais volta a chumar porque a minha mãe quis. Tipo, eu chumbei no quarto ano porque a minha mãe quis. Também quis dos chumbazes no quarto ano. Na altura, na altura, não sabia ler ainda. Não soube nada e ela falar, opa, nem eu ouço quase, olha. Deixa de ser conas, mulher. Se não vês a câmera, não vinhas, não é? Mete aí muito no pessoal de trás. Ele já repete a história, pá. Mas não te acanhas por causa da câmera. Não tenhas medo de mostrar ao mundo, mulher. Estás habituada. Olha, é só ignorar as capilas que existem. Pronto. Ignora. Tá. Veja a câmera, mas tipo, olha, é só uma câmera que estás ligada. Pronto. Acabou. É para escorregar melhor, observas, não é nada. Mostra-te ao mundo, exato. O que é que gostas de fazer? Jogar à bola. Jogar à bola? Ela gosta de jogar à bola, gente. Tem 22. Estou agora no curso na universidade, mas está fudido. Só recursos. É um amigo. Uma sócia. Belezaia. Tudo bem, pá. Eu até me admirei. Até me admirei. Ela tem de jogar à bola. Pensei a dizer mais... Jogar C.S. Depois é o melhor. Pensei a que me dizemos. Não fazer nada. Não sei. Olha. Mas o que é? Já fostes federado? Assim ou és? Ou o que é? Já jogai futsal. Já joga o futsal. Já joga o futsal. Já joga o futsal. Pronto. É que é que tu amei-me baixo aqui no início. É que é que tu amei-me baixo para falar. É que tu amei-me baixo para falar. Tu é que vai estar no fundo baixo. Estou a falar normal. Mas diste falar mais alto porque não sou bom no carágio. Mas diste algo muito baixo para descobrir. Não. Não. Engenheiro Porto Salvo. Engenheiro Porto Salvo? Leões Porto Salvo. Alguém conhece Leões Porto Salvo? É. Lisboa conhece. Oh meu Deus. Leões Porto Salvo. Não tenhas medo de chorar. Exato. Tu fala mulher. Dá-lhe um berro. Dá-lhe um berro assim. Não. MAMA. Anda lá. MAMA. Desafio-te. Já ganha. Não. Já ganha. E pá. Desde que fales acima do tom que estás a falar agora para mim já estás já é milagre. Não penses muito. Só vai. MAMA. Agora não porque é. Estás a comer a sopa. Porra. Anda lá. Vota. Mãe. 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 Mãe para eles. Não existe. É difícil. Se não há depois no outro dia já estou mais um berro. Já estou mais um berro. Acredito. Vai para o meu berro. É a primeira vez. Mas tu estão a ver. Aí eu senti o tom. Olha. Por isso é que eu estou a te dar um berro. Que é para tu estares mais à vontade. MAMA. É isso mesmo. Espetáculo. Espero que não tenha posto as mãos com sal. Não. Está-se bem. Ela disse. MAMA. Gente. Espetáculo. Milagre. Ele já foi a dizer. Deixa-me ter o LUL. LUL no chat. LUL no chat. MAMA. Está na minha hora. Tenho de trabalhar. A continuação. De boa lei. Até logo. Foste a sucesso. Tudo bom amigo. MAMA. Sempre. MAMA. É verdade. Faz-lhe uma review da sopa. Como assim? Olha. Temos aqui uma sopa. Supíssima. Do McDonald's e tal. Não dá para rir pois não. Dá dá dá. Mas fala. 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 Sopa de legumes. Sopa de legumes. Isso é mesmo bom. É mesmo bom. Com boa. De boa está fixe. Vai. É mesmo bom. Vai. Dá uma colher à boca de sopa. Vendes. Ai. Pronto. Tentaste. Muito bom. Olha o respeito. Não é nenhum desrespeito ou é? Não. Não há ninguém. Não há ninguém. Não há ninguém. Ainda o rip. Não posso. O que é preciso? Dei o rip. Alive. Isto é um termo F. do soldado abativo. Caralho. Nice try mesmo. É isso. Nice try. Ai. Vai ser limpeiras. Cris lever. Overlord. Vamos ver como é que ela se comporta o resto do dia, vamos ver se ela se solta ou se vê queiras pior. Fala para a frente. Fala, mesmo que me digas nada de jeito, não faz mal. Estamos aqui para a galhofa. Ninguém vai usar como te ir, me preocupe. Fala para aí, à vontade. Alguém quer dar banho ao dióxido? Comentário de merda. Por que não espetaste as putas aos gajos? Olha, isso é para o cara. O que é que é isto? O que é que é isto? O que é que é isto? O que é isto a dar uma música? Está a dar uma música do Youtube? What the fuck? Como é que eu tero a música? O que é que está a dar a música? O que é que está a dar a música? Spotify? What the fuck? O que é que o meu Spotify começou a reproduzir-se do nada? O que é que o meu Spotify começou a dar música do nada? O que é que o meu Spotify começou a dar música do nada? O que é que ela me deixa. Como é que especi quadrilite do nada? O que é que eu sou attention! Co sorry! Co sorry! Cona. Está bem, está bem. Trinta, mais trinta, sessenta. Ah, mas já tenho isso. Proximo desse codelive, eu reiçudo no caralho com dois meses. Frankers, Frankers, Frankers. Oh, peraí. E vou meter a donation de novo. Tóxico, obrigado pelo recebo, dois mozinhos a mim, conheço muitos mais, já sabes, estamos no coma sempre. Agora vou dar a realão de sua donation, porque a gaja está a falar a dobrar. Obrigado por sair pela Dona H, que me vota em sua venda. Dússia e o coelho com dois euros, trinta mais trinta e do ala sessenta, desta de mama, randa soralha, caralho, tem de vencer. Há duas coisas ao patboa, caralho, eu era um pússio mamado, grita cona, cona, cona. Cona, cona. Cona, cona, cona. Trinta mais trinta, santa mama, randa soralha, caralho, tens de ensinar umas coisas ao fuckboy. Ele era um pússio, era um gajo que apanhámos ontem, que era fuckboy, mas não era nem fuckboy, está a ver? Pronto. Icona. Obrigado pela donation, sobre o zai, mama sempre. É um embolguiçado, dois meses. Analitos. A soralha está a um tomate vermelho, parece que bebeu. Fiquei-te em vergonhada, por causa da coluna a falar. Sentes-te constrangida, por causa da coluna a dar para dei ál. Não? Mama! Mama! É... Já borrou... Já elevou os níveis de áudio, um bocadinho, mais assim. Eu não entendei, onde estás? Estamos no Zoo. Sete rios. E aí? Não estou vendo. Já chegou ao sujo. Patientou a entrar agora, uma dizer nabahica. Minha senha comua com 12 euros, O lado vai spinar 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 Foda-se man por uma deus Vocês querem que eu seja roubado ou que? Foda-se Ai Sr. Bolsaio Samolando. O senhor quer desrespeitar-me? Há falta de telemóvel. Há falta de telemóvel? No Instagram dá por cima, gente. Os grupos de amigos estão uma merda. A pegar-me telemóvel. Comunica. Fala com os que entrares no stream. Isso é para vir e ficar no telemóvel. E entomaste. E aquela gente quase. Há... Nem me disse olá. Olá Sr. César. Tudo bem? César Mãe? Tá. É Soraya César. Ele aqui atrás estava a perguntar se já tem a chouriça. Mas eu... Acho que eu comi lá. E apinhais. Quando não montas a nenhuma. Desculpa. Estás a estragar o doito da menina. Também acho. Porra-se. A senhora está tímida. Pois está César. Ela está tímida com a câmera ainda. Não está habituada. É normal. Ainda se está habituada. É normal refugiar-se no telemóvel. Não é aquele escape que passa. Não é? É ou não? Ainda percebem-me no Instagram. A dá likes nem pouces dentro. Ainda é pior se fosse responder. Olha aí. Não sabia quem ela é. É ela é. A senhora não sabia que era tu. Sabias que ela é mais velha que eu. Faz nove meses. Dezembro. Não. É mais velha que eu. Há oito meses ou sete. Tenho vinte anos. Não sabe isso. Quem manda aqui é ela. Olha aí que fazes. Em Setembro. Por isso que manda és tu. Por isso que manda és tu. Claro. Elogiar será para ficar mais confortável. Ficas mais confortável com elogios. Não. Isto é ao contrário. Não digas isso que eu fico... Fico... Como é que é? Não me digas isso que deixas-me sem jeito. Ai não digas isso que eu fico cora. Me dás aquela que diz. Amigais assim. Comeste os quinze quilos de laranjas. Ofre-se ao César. Sabia que é a mais nova que eu 10 anos. O que é mais velho que eu. Estava em 11. Estava em 11. 3 de Setembro. Ela tem namorado Raquel. Ela tem namorado. Querias ser tu o meu doido Raquel. E eu fui lá. Tu não te mandaste... Não te mandaste nada de jeito. Muito óleo lindo. Pronto. Ela já tem namorado. Olá senhor bem-vindo. Como é que estás? Tudo bem? Olha... Ainda vens outro dia ter camauta ou não? Ou dá para ter contigo outro dia? O que é que tens a dizer em relação a isso? O que é que tens a dizer? O que é que tens a dizer? O que é que tens a dizer? O que tens a dizer? O que tens a dizer? E? Ele liga? Não sabes? Tipo... Nós somos dois. Pissete... Então já... Eu aposto até congelar. O que tens a dizer com ele? O que tens a dizer com ele? Ele é de onde? Pernetor. Estive lá. Estive lá a streamar na terra do BH. Olá Sr. Miguel. Mamãe é o Deus, mais nada. Mas é tipo, o namorado não liga a isso. Ela não liga a isso. E o namorado? Ela não sabe se liga. Pronto, pronto. O namorado dela chama-se de ouro. O namorado dela chama-se de ouro. O namorado fala de que é, não é? O quê? Ele chama-se de ouro. Todas falem com ele. Olá, Diogo. Se o namorado da Raquel estiver aqui, Raquel... Ah, é para o tal Raquel, ok. Não é para a sua raiva. A refame tem mesmo bola. Não é para a sua raiva. Olha só a Rafa! Deve ter sido o Miss Click bro! Chamaste-te Diogo, namorado chama-se Diogo, João Diogo, de volta, também quero namorado Olha, eu candidatei-me a ser teu beito, tu mandaste-me dar uma volta, agora olha, achas que eu poderia ser um bom beito, tu não o conheces, mas por hoje E eu sou bonito? Não sabes que eu sou bonito? Ei, ela disse que eu sou bonito, que fixe, muito obrigado É muito bom! Sim, és! Adorei! Como se candidata para esse date, queres mandar no meu carril É muito bom! Não te arrepender se vires? Põe não! Se aqui é só para um sucedido, e pá! Mais nada, já vá dar para aí Alguém que tu conheces, tipo, que tu estás na escola ou assim a ver outro stream? Não? Assim mesmo, então ainda melhor, estás mais ainda à vontade E eu se pensasse que alguém da minha família ia ver as minhas stream, nem falava, nem abriava outro Nem sei de casa se quer Mas se tu me não vês? Não sei, nem quero saber Ela disse se tu me ficares mal Ei, só disse se tu me ficares mal, aí não sei de ser bonito Se tu for feio, diz, não, és feio, pronto Eu também me é, pá! Não digas isso, cara Boas, mano, chiquinho, tudo bem? Obrigado que estás cá, amigo Que bom! A sraia é top, está habituado aos 7 anos, porque me tens cackeada Ai, não digas isso, porque me tens cackeada Mas é top, sim, senhora, oh, verdade, e genico, sim mesmo Está a demorar para caralho este almoço no Mac, foda-se, não está? Estamos aqui já para ir a uma hora, não? Uma pessoa vai chegar assim, vai ter na hora de gozar Ganda Soraya, é assim mesmo Beijo ao Zoo, pá, viemos aqui só almoçar Obrigado por seguir o canal, Sosa Gente, agora, vamos nos levantar e vamos para Sintra Como será que vai correr? Aguardem-lhe, ir buscar as pipocas e preparem-se para desfrutar deste lindo dia Que eu vou passar mais um anúncio de 3 minutos Até já! Curta pausa para compromissos publicitários, mama! Já está? Será? Não sei Alguém tomaram um anúncio? Alguém tomaram um anúncio se acima a bater não existe, que ela não existe mas acho que este já está a passar, suposto é o momento Não há atos pessoal, vamos para lá vamos lá acho que já está no tempo, estou a carrega se estou a carrega não existe, não existe pessoal, vamos para lá E aí caralho, isto vai que ir ao chão e me foder. Olha, deita aqui o meu sumo, se pudeste, deita o copo. Alguém levou com anúncio, já passou, já acabou, a sério? Mas passou anúncios, não passou? Três anúncios, deses ricas. Muito obrigada, muito simpática. Não é permitido usar mesas. Isso ia dar um molho. Três anúncios sim. Isso já estava, passou anúncios. Não é para todos, é só passar anúncios para umas pessoas. Vamos passar, está a passar por aqui? Ai, não dá para passar não. Três publicidades. Estão de aflito hoje. Ahn, para formigas. É verdade. Estão no negócio hoje. Como é que está? Está fraco ou o quê? Agora, nesta altura é sempre fraco. É, porque há pouco não há tão turista. Pode chegar ao verão. E o que é faturar? O que é que bomba? No verão fatura-se, no inverno é para despesas só. Pelo menos é com o Big Disney. É o que o Jeff diz agora? Não, mas é uma malta sã. Aconteceu. No verão há aqui filas de gente e agora é ali para o Big. Eu escuto-se também. Uma malta nova. Uma malta nova, claro. É uma malta que não tem muito bom gosto e tal? É, não tem muito bom gosto, nem se calhar nem é isso. É mais às vezes falta de muito comer. Obrigado. Ah, então queres para comer aqui que é preciso placa? Não, digo eu, falta de dinheiro. É preciso pasta. Ah, é preciso pasta. Não, mas por acaso olha que até é um erro. Muita gente pensa que ali gasta muito menos e acaba por não gastar. As nossas experiências são uns euros, 8 e meio, não? Olha, ele já está a analisar. Ali gasta 7 euros, acho eu, não sei quanto é que. O que é que come? Só daqui a 2 horas está cheio de pome. Não come outra vez, gasta todo tanto. Comi a comida aqui pelo menos é para acelerar a saudade agora. É tratamento. Ali os crocodilos Lacoste concordam. Ah, concordo. Mas eles não comem no Papa Formiga. O que é que ali diz Lacoste? A apanha do crocodilo? A padrinha. O que é que é aquilo ali? Aí ela, Lacoste, a marca, a padrinhão aqui é um crocodilo. Patrocina os crocodilos. Ah, então há um crocodilo aqui. Ah, ele está ali a dormir. Conseguem ver ali o crocodilo? Não tinha visto. Ali ao fundo. Pessoal, conseguem ver o crocodilo? Não dá para aproximar mais. Não, pois não. O que é que o meu cabelo parece? O que é que o meu cabelo parece? Gente, olha, conseguem ver ali o crocodilo? Eu vou dar zoom nele. Conseguem ver? Está melhor? Conseguem ver já? Diga-me se é que conseguem ver. Segundo zoom. Sim. Ah, pronto. Não se viu o caralho. E agora está melhor. Já conseguem ver? Não se conseguem ver. E a minha irmã tem muita piada e é um papo a formigas aqui. Já estão a ver? O meu hino está louco. Já está fixa gente. Vinde, vinde ao Papa Formigas, Papa Formigas, vinde, vamos lá Papa Formigas, o senhor arranjou aqui dois restantes, vai, vinde, vinde ao Papa Formigas, vinde, 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 vinde a vida por completo, vinde Reportos e vinde, 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 É uma dor, não é? Maria Andorra o quê? Os teus pais de férias ou o quê? Não, eu vou só a Zé, eu vou ter com o meu irmão. Ah, vês ter com o teu irmão lá? Top! Espera lá, eu tenho que comprar um bocote de chíclas na Corpus. Ah, está aqui no bolso. Ah, também posso ir. Olha, não queres uma chícola? Olha só. Tira aí uma ou duas quantas quiseres. Só queres uma? Obrigada. Eu como duas. Nunca mais ninguém vai querer as chíclas, como dizia aqui a Boca. Foda-se. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Eu nem acredito porque aqueles meninos... Aqueles meninos entraram-se na nossa mesa e eu disse a eles, põe-te no caralho. Eu estava a ver que ia ter mudado de mesa, por acaso. Que eu pensei que eles não iam sair. Que é o que iam fazer dar-lhe aos metros. Se eles não se levantassem também ia ter mudado de mesa. Que bom amigo. Que anda equinox? Não é que é equinox? Me vi, no verdade está a chegar tudo bem. Está a mirar essa merda. Tens que manter a postura do Norte. É, é manter a postura do Norte mas está bem. O que que é? Já há menos ventos. Quantas mentes, não é? O material. Ah, velho. Agora estou como tens de guiar, mulher. A gente passa... No meio da estrada. Passa... e pronto. Vamos passar ali no meio da estrada, a segunda mulher. Mas depois temos de ir para ali, não é? Então não é melhor passar ali na passadeira? É para ali, já. Depois temos de ir para aqui. Ah, é verdade. Conta a tua vida, conta a tua vida e estavas a descolgar. Ah, ok. Tipo, no quarto ano chumbei, porque a minha mãe quis praticamente. E então, já, a senhora disse que eu, pronto, na altura não sabia tipo ler, mais ou menos. E a senhora preferiu que eu chumpasse. E então, pronto, a minha mãe foi na conversa dela e pronto. Mais, muito boa. E chumbei? Mais dois vezes, porque quisestes. Ah, ok. No sétimo ano. Era mais por faltas. Faltavas? Faltavas? Ia? Por toda a ambulância. Faltavas à escola? Ia fazer o quê quando faltavas? Ia, tipo, ir com amigas e assim, dar uma volta e essas... Comidas? O que tinhas dito comidas? Não, tipo, eu ia com amigas e com amigas. Ai, amigas, com amigas. Foste a Nicolas, é já. E depois mais no sétimo e mais. E outro sétimo. Duas vezes no sétimo e depois o quê? O outro ano foi porque falas também. Ah, bá, tipo, eu não gosto muito de estar. Porque eu não vou mexer nas câmaras. Eu sei que ninguém gosta. Atenção. Pois é, pá, não. As pessoas têm sido convencidas para estudarem. Não, mas eu agora com o vizinho... Desenho para estudar e estudar. Estão pronto. Olha que se foda a estudar. É isso? Pronto, é isso. Desenho para estudar e estudar. 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 Mas por acaso, no quarto do ano, sem saber ler, também não ires para o quinto do ano. É assim, não é? Eu já sou um bocado parecido, acho que malta que passou, mas também para aquilo era... E bem assim, eu lia, mas era... não. Lia bem de vangar, inclusive eu tinha que pensar. Tipo, tinha que pensar, não. Tinha que ler para mim. Tipo, tipo, tipo. Tinha que ler para mim e... Tinha que ler para mim e... Tinha que ler para estudar-te a teres um vocabulário mais vasto. E neste momento está no ano, após ter o quarto do ano à noite. Eu gosto da escola quando ando lá. Mas, tipo, me dá mais ver que na altura... Hã? Se eu passasse, tipo, o que... Ei, mulher, fala mais alta. Eu estou aqui, eu estou bem. Iria a melhor do que eles têm de esforçar. Têm de desforçar para entender o que diz. A cena é que... Se eu fosse para o quinto, eu tenho certeza que eu não conseguia passar. Ela estava a dizer, se eu fosse para o quinto, não conseguia. Então, simplesmente, ela estava ao quarto e aprendia para onde diz. Eu digo que estás a ver. Há algum outro 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 outro. Claro. Há ainda uma coisa que marca um outro. Neste idade ainda é. Agora continuamos. Também já passou. Grita, caralho. Exatamente, grita aí. Mamma. Mamma. Isso é um grito, senão é um grito. Pode também participar da filmagem. Pode, crianças. As câmaras adoram. Participar da filmagem. Queres parecer? Poderes a participar já? As câmaras adoram porquê? Porque eu tenho uma beleza natural. Quer? Falando mais devagar, cara. Porque eu tenho uma beleza natural. Que atrai todas elas. É? Fiz. Está-se bem. Pronto, já estás. Sou um bom presente do dia dos namorados. Está-se bem, vá. Tem um canal no YouTube que vocês têm? É em direto no Twitch. Ah, ok. Pronto. Ah, obrigado, tudo bom. Adeus. O quê? Já não sei. Está a dizer que a coisa ia precisar. Olha... Estou mais até... Eu... 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 Eu ia deixar o homem a falar. Mas tu pediste-me assim para conseguir conhecer alguma coisa. Como é? Tipo, eu estava a usar. Ah, foda-se. Não sei se eu deixava o homem a falar, caraca. Foda-se. Caraca, eu ia querer falar. Não ia deixar o homem a falar. Eu ia tudo bem ser que conhecia. Não, tipo, eu estava a usar. Ah, eu disse assim que estava a usar. Não, eu pensei que era alguma coisa. Não, eu deixo-me parar. Então, lá está comigo. Eu deixei todo isso. Vai, vai, vai. Oh! Queres participar mais? Tá. Queres participar mais? Pode ser. Pode ser. Então fala por aí. Se podes falar, a vontade. Então... Sim. Ah... Na verdade eu vou daquela lado. Das caminhonetas. Sim, mas fala lá então da... O que está a dizer? Que as caminhonetas adoro? Onde vai? Bom, acho que as caminhonetas adoro porque eu tenho uma avança natural. Hum. E sou o melhor presidente de os namorados. Ah, és o melhor presidente de os namorados? É. Está aí, vais para aqui? Por exemplo... Ela já estava a esperar de mim há muitos anos. Já está a esperar de quê? De mim há muitos anos. Ela está a esperar de ti há muitos anos. Já está a esperar de ti há muitos anos. Olha, temos um. Sim. Ahm... E pronto. És ator? Temos um agora, temos de ir. Pronto. Está-se bem, é para Coina. Olha. Na verdade, também eu tenho um canal no YouTube. Ah, como é que se chama? DJ Bimba Master. DJ Bimba Master? Não, Bimbi Master. DJ Bimbi Master. Não é? Está-se bem? Bimbi Master. Depois passo por lá. Tudo bom. Não é mas sempre. Nós somos um amado. Está-se bem? Ok. Mete lá. Ó mulher, eu não terei o bilhete. Estás a ouvir? Vem. Entra aí o bilhete. Estás a ouvir? Entra o bilhete no direito. É melhor entrar o bilhete. É melhor entrar o bilhete. É melhor entrar o bilhete. Inventou a parar. Estás a ouvir? Boa tarde, Moreira. Boa tarde, Moreira. Na entrada para os bombóis. Atenção a ouvir? Estás a ouvir? Estás a ouvir? Ah, ahm... Por acaso, ele está sem quito. Era para carregar, mas não consegui carregar? Não, não consegui carregar. Porque se tiver... É assim. Tipo, eu tenho que passe de atuar a Cintra. E então tipo, eu não vou pagar. Só por três parágrafos. Só por três parágrafos. Anda, Sebas. Como é que é que é seu Sebas? Bem-vindo. Ela é de Cintra. Como é que achas isso? Bem-vindo. Eu não ajudo, Hector. Estás a câmara. Estás comigo. Calma. Mais devagar. Estás-me querendo ultrapassar. Aqui não há cartão. Bem, chegam-me aqui, por favor. Mas tens de ligar, tens de ligar o quê? A máquina comanda... Olha, uma pneus. Estás... Foda-se. Bem, deslarga. Bem é que vamos ao lado esquerdo. Assim, estás mais... Dá até mais cabo. Assim, tem mais cabo. Ai, menino. Alguém quer falar comigo? Ai, menino. Alguém quer falar comigo? Deixe-me ver. Vou pegar cá com 10 euros. A imagem é muito boa é 10 euros. Claro, tem aqui um metro de moedas. Alguém tem um metro de moedas. Alguém tem que ter uma A. Apai, já sei. Vou usar... Vou usar o cartão. Do AMB. É zona 5, caralho. Ui, eu estou a meter zapping, não é? O que? Eu gosto de meter zapping. Pode dar, não dá? Sei lá, eu não meto isso. É zona 5. É zona 5. É zona 5. Eu meto zapping. Deixa-me ver. Vais ficar tese. Tem aqui zapping. Eu não assisto. É igual aos apendamendados, é isso. Vira para ti, por favor. Vira para ti. Não, deixa ser uma mulherzinha. Bem, fala com eles. Pelo amor de Deus. Anda lá. Olha, não vires para mim que eu estou a mostrar que tu só mostras o meu cordão e eu à falência. Que esbola um pouco. Fala que consegues falar com eles. Consegues ver o chat? Olá, 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 olá. Vira para mim. Não vires para mim. Não vires para mim. Não vires para mim. Dá para dar zoom? Não, fala que fala. Ainda não falas. Vira para mim. Olha só o cartão. Olha só o cartão. Olha só o cartão do caralho. Como é que foi a experiência? É muito fixe. A sério? É muito fixe. A sério? Mas tu nem falaste. Desculpa. Vou-me calar quando nem falaste. Desculpa. Vou-me calar quando nem falaste. Belas Califórnias. Califurnianas. Califurnianas. E que tal o mamar? Capa. Oh pá, já disse que sou bonito, não é? Não. Não, por acaso sem dançada. Estava até com assim. Não se deixas. Estavas a ter? Estava a ter. Estava a ter. Estava a ter. Estava a ter. Posso validar já? Não posso. Eu tenho a T-Oriente. Não tenho, é para lá. Isso. Mas chama-na lá na prima. Vou botar a... Espera. Agora tenho escuras. Eu gosto de olhar só lá ou lá. É verdade. Tenho escuras boa. Vai ver isso. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Vai lá no Tinder. Vai lá no Tinder. Oh bote amigo, não me digas que me apanhaste no Tinder. Eu por acaso hoje dei like outra vez em tudo. Vai lá. Olha, faltam 20 minutos mais ou menos. 3, eu vou chegar lá. Vamos estar lá 2h e 3h. Vamos embora. Vamos estar aqui. Vamos estar aqui. Vamos estar aqui. Vamos das velas. Então. Tá. É pouco mentirosa, é? Pó caralho. O quê? É tímida para mim? Não, não. Ela é tímida para vocês. Mas não é tímida. O quê? Tu? Não sei que és tímida. Tipo, eu não sou muito. Eu sou nem tipo. Vai melhor para cima. Tipo. Pronto. Não é íntimo. Não é íntimo. Não é íntimo. Tenhas que tens a achar que não. Não. Acabava até para mim. Ah, eu percebi. Eu percebi que era... Estás. 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 Estamos lá só 20 minutos. Está-se bem. Estás. Deixem-me só mostrar as três lindas maquineiras de costura, gente. Não é o melhor sítio para meter maquineiras de costura do que numa estação. Não é nada. Pfaf. Pfaf. Não. Top. De noite no comboio vai ser giro. E eu, de noite no comboio vai ser giro. De noite, eu no comboio assim. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Não é isso! Bem, que as coisas estão aquelas? Uma hora que ainda seja seguro, de preferência. Vamos teres nove. Vamos teres... Vamos teres oito. Vamos teres oito, vá! Como é que sabes? É assim, eu não gosto de andar... Eu não gosto de andar... Eu te acompanho à noite aqui. Eu meio-me sempre tinha, pá... Não gosto. Não gosto. Pô, não gostas por algum motivo, não é? E eu queria... E eu queria... Mas saber o porquê? Não! Queria saber um horário que fosse seguro. Não, eu não sei, né? Vai para sair a câmera. Lá para as nove, sei lá. Eu não tenho namorada. Ela tem namorada, eu não. Nenhuma hora é segura em Lisboa, diz Moreira. Ou... De dia, tipo... É na boa... Agora à noite... Pelo menos nos comboios... É a linha de cinto, é moleque alicheado. Moleque alicheado. Moleque alicheado. E para ali. E já, é do que lá. Vocês lá não têm nada disto, nem? Agora, das dez... Temos. Tu não temos máquinas? Nos comboios. Não tem? É... Tem. Mas sabes que não tinha máquinas para foder dinheiro? Este é para foder dinheiro em todo lado. Vamos pegar uns Maltesers. Vamos arrebentar-me um ponto. Cortar-me um tinho. Ahn... Segui-se as pessoas estás na bola. Vindo de tempo eu estás nascido. Foda-se. Mas o que? Vamos? Mas é ficar aqui num... Não temos porque... Assume aqui com o Dricano Maltesers. Já fui roubada nessa máquina. E os picas também são roubados. Mas... Não há picas. Não, não. Agora costuma estar boa polícias nas estações. Pelo menos na Amadora está quase sempre. Na Amadora. 50, 70, 70. 80, 90. 1 euro. E 10. 1 euro. E 20. Eiii... Eu sou o namorado dela que a vencer lá. Ele vai... Chama-se Oza Pro. A sério? Eiii... 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 Não tenho que dizer-te nada. Eiii... 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 Eu sou famoso. Eiii... Eiii... Eii... Eiii... Eii... Eiii... 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 O que é que ele não sou? Não é quem manda piadas de merda. Ao menos está sempre olhando nela, exato. Já me disseram, olha ao menos, queria alguém como tu, assim saber sempre naquela onda o que é que ele não ia fazer. Ou melhor, assim, assim já não sou cornudo. Cornudo, caralho. Não é um ganchote de lixo, foda-se. Ah, percebis. Tem aqui o teu alivre, está alivre, estamos ali. O que é? Passar a luz? Não sei de se é fixe. É aqui no mesmo sítio, peitar a chicle a lixo, foda-se. O que é? Não sei de se é para o chão, a chicle. A chicle. É sem tão fugir no comboio. Puta que pariu, merda de Lisboa, no Porto não há que... É pá, tipo... Mais à noite é mais... Desculpa. Os jovens saírem a essas cenas. Eu, por acaso, ao outro dia já vejo que isto daqui é... É que é cada gajo maluco, pior que só um yukis para aquele couro de peredo. Não sei... Que panca que lhe dá na cabeça. Foda-se. Oh Rafa, não é estar comigo. Foda-se. Foram assim, eu esperei nada. Nada menino. Foda-se. Ninguém vai para a linha do centro com esse material todo. Se já tiram ténis e... telemóveis... Já quis a roubar um ténis até? Se tivessem na minha escola onde andavam tiravam mesmo os ténis aos putos. Tipo... Calçados. Roubavam-lhe os ténis? Mirá, tipo se a bem morreu. Aí a bem morreu a ténis. Chega... Oh, tipo... Estás a andar bem que vem... Olha, amigo, dá-te uma laçula e eu sei quem tira-te os bosté... E depois que eu sei que... Pai, na pessoa tem-nos de mapa. Mano... Puta que peguei uma. Foi um prazer conheceres conteúdo IRL. Como lá com uma faca? Foda-se. Não quero ir para a Sintra. Porquê? Não quero ir. Olha, não quero ir. Pá... Voltámos onde são as noves, onde pronto. E assim de outro mundo. Pois dá, pai. Pois dá. Mas assim de... Pá... Isso aí há em todo o águas. Pois dá. E as onves como hoje. Pá... Hum... ... Pá... 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 É... Pá... Pá... no Oriente, pode ser, no Oriente quer dizer, onde é que é jantar, não íamos jantar lá naquele sítio que tinhas dito, e eu, e eu, estou a pensar em não ir para cima, até que estou-me a assustar, é só ir para cima, trivir, Obitex, é como eu, das 9, mal para partidas de cintar fodido, ah para caralho, nós temos mais 200, eu estou-me a ficar no máximo. Estamos aqui para clipar. Eu tenho, esses caras não são o que é assim, não te conto. Pá, espero bem que tu achai bom-me mal. A Cintra anda boa, o comboio é chato. Vitex, pá, e aí eu vou no comboio. Vou e venho no comboio, e para cá venho sozinha por cima. O que foi? O que foi? Me deixou assim. Estou a rir? Vou tirar a caramba. Estou a brincar, pá, não sei, nem? Não sei, acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que é um desencarno. Pá, em princípio, ninguém deve roubar. Não. Vou dar-te a trabalhar. Em princípio, pá, acho que não, em princípio é tranquilo. Pá, para quê? 70 a 30. Hum, probabilidade. Não aceito mais que o Cintra. 90 a 10. Compre uma ponta e mola lá. Compre uma ponta e mola lá. Como assim? E mola lá no que é de Cintra. Vou abrir o conteúdo. Ata, mas quanto é que custou o dedo do Porto aqui? É 5€, não é? 5€ era se fosse como uma semana de antecedência. Foi 26€ e meio. E depois tenho de comprar para lá. 26€ para cá, só? Pontos quanto jovem. Depois, ao porto... Pá! Depois só ao porto vai ser, pá, eu, mais ou menos mulher. Não sabe que a ponta e mola? Não, não sei, mano. É a faca, ok. Estás comendo chicles, não são termosos. Peço-lhe sua desculpa. Apenas tem cuidado com as merdas no comboio. Pá! O que é que é suposto ter cuidado com merdas no comboio? É que eu não estou colado, não falo nada, mas olha... Não. É assim, também tens de pensar positivo. Tu estás no stream. Se acontecer algo, eles já sabem e telefonam a todo lado. Parabéns. Parabéns. A viagem é como o que você... Se não estrafejarmos, um comboio... Vai, e daí aqui não! Estou há 15 minutos mas o Camilo? E com destino a Setúbal vai para a entrada. Estão nas blusas na Amadora? Estão na escola 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 na Amadora? E aparecem as notícias e os desafios. Dou-te umas jolinhas de judo. Aqui ainda temos que trabalhar ao cu. Estão no comboio de correr. Deixar com o Naialto. Vais para o lado. Vais para o lado deles e deixar com o Naialto. Que dó de Deus que... Vou para o lado dos gajos e os remeto deles a falar com a coluna. Já está a escala do teu Largos. E se você tiver coluna baixo, fiquei no comboio. E esse clique bem está a espinar. É só o Valentim, mano. Já, pá. fai! Fui na área de comboio em Sintra com o material IRL. Ele é o que deu. E eles se fossem meter aos fontes... Temos conta malta para presenciar este lindo momento que está a passar. Porquê? Tu tens 80%? 228. Não, isto é o telemóvel. Sim, mas tu tens 80%... Não, acho eu. Olha, está aqui o cabo. Já meti... sei lá, vejam quando o metiu. É um cabo... Ah, não é este? O quê? É magnético. Queres tocar no cabo? 223. Onde vais? Sinta. Sintra City. Sinta. 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 Vamos lá, vamos lá. Não, me textos, não sei. Não é que é a Zé Caterpia. Bem-vindo. Não, me textos, não sei. 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 Pergunta à Soraya, qual a sensação de estar a acompanhar um influencer e um pioneiro tão famoso? É normal. É uma beca. É uma beca normal. É uma beca normal. É um bocado mal. É um bocado mal? Não, é um bocado mal. É meio normal e outro é meio o quê? É uma depressão. É uma depressão? É meio estranho. É meio estranho. Fora do normal. Fora do combo. É meio estranho. É meio estranho. É meio estranho. Ok, eu às vezes olho para isto, nem eu estou habituado. Meio normal, meio normal, exato. O que eu quero dizer é espetacular. Enquanto estamos a passar lá na Rouradis. Olha ali, gente. Espetacular. Sim. Eu estou aqui. Obrigado. Estão crescendo em Piauí, os bobinos aí. Pá, se me convidarem, é bom. Até que eu posso. Acredito que finalmente sim. Santa Cruz da Damara. Vamos assim, Tracinho Assista. Olha. Ele lê um comentário do Superbock. Olha o fodelhão, como é que estás? Me vindo, pá. Não me falas muito a partir de agora que estás a chiar. Se não convidar nenhuma vergonha. Não, pá, nunca fui convidado. Obrigado Sr. Machado por seguires o canal. Crops, obrigado pelo host, Jacinto. Crops, Jacinto. É um imã. Tenho aqui uma pecinha que encaixei. Isto faz de imã. Obrigado, Raquel, pelo host, Esqualapa. Obrigado, Raquel, pelo host, Esqualapa. Obrigado. iong Um. Capa? 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 Não! 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 Abre aí, Bia! E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4, 5. Alô senhor, como é que estás com o cú? Por que atascamento, estás fixo? Eu não vou tomar. É no macho homem. Como é que estás chamando macho homem? É a minha irmã na óculos. Olha a Amadora. Já me deu sonho. Amadora aqui? Estamos na Amadora. A gente não ela sai para ir para a escola. Estou bem irlandoso. Beleza! Estou bem irlandoso. Está bem irlandoso. Estou bem irlandoso. Estou bem irlandoso. Ainda Filipe, boa tarde, beijo, beijo Filipe, é tudo bom. Vou jogar, força aí, bom jogo, pá. Olha RD, eu tirei o som, olha aqui, já mandou o Donation. Que eu tirei, beijo, 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 beijo. Obrigado Sr. HRD por AllNation, muito obrigado pelo suporte ao canal do MamatoTV, mais nada. Só no Iron Free Version. Oh Rafa, tu com o moderador não podes dizer essa merda. Isso é palavra proibida. Vamos jogar Marlos. Olha, queres ler tu? Não. O que? Quando lê só o té, lê só as primeiras duas. Como é que foi essa viagem para a Madura? Não vou ler isso. Não vou ler isso. Não vou dizer que eu lê. Lê inglês. Lê inglês. Aliás, estamos em Portugal. Aqui é... Passamos a Madura a bocado. Vai ver o Sporting hoje. Hoje não vou ver o futebol. Esses caritários são muito boas. Oh menina, como está a correr hoje? Como está a correr hoje? Eu sou o Benfica. O Benfica, não vamos ver o futebol. Ó o Vitex, estás aí ainda? Já tem som? Não, mano, e eu tirei em blanco, ele está batendo com móis. O setor era do Porto, no ano passado, era da Mairante. A sério? É pela perto da minha terra? Ele era a mãe que eu esqueci. Mas que é? Estava cá no Porto a viver? Por lá para cá? Acho que eu fui ao setor, mas eu agora ainda estou lá nas empresas e assim. Estive à minha escola onde precisava de um setor para a nossa turma e pronto. Guinda Rufos. O que foi? Passou aí o homem. Passou aí que eu acho que me assaltou ontem. Ó pessoal, sabem o que é que está na altura? Está na altura onde tem mais um anúncio. Será que o mamado vai sobreviver? Será que vais cá vivo? Descubram logo após os anúncios, os compromissos publicitários. Até já. Mama sempre. Acho que já está. Estava achando que só veem os anúncios e depois que não tem aí. Alguns. Está alguém lá com um anúncio? Está alguém lá com ela gente? Grande anúncio. Alguém está lá com ela? Pessoal, perguntem aí nos chat se alguém está a ver anúncios. Pessoal. Não ligou nada. Não ligou nada. Eu vi. Não. 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 Não ligou com ela. Aqui deu anúncios ali o fula. Não vi anúncio. Ó pessoal. Vai ser preciso pedir outro. E eu tenho de saber se o anúncio entrou. Senão meto outro. Opa. Capa. Oliveira. Obrigado por seguir os canal. Senhor Oliveira. Ai que bug. Já entrou. Ó o pocho. Eu serei costumir ao Lust. Costumas ir ao Lust. Costumas ir ao Lust. Costumas ir ao Lust. Só fui lá uma vez. Costumas ir à noite. Aqui não. Aqui não costumas ir à noite. Então você vai ver o Lando. Quando estou lá em Viseu. É que eu deixo a família em Viseu? Ah fui a Viseu algumas vezes por acaso. Bota anúncio. Entrou. Eu não consigo pôr mais. E anda cá para ódio. É que é amigo e vindo. Eu fui uma vez ao Lust no Carnaval. A onde? Ao Lust. Ah ao Lust. Cinco anúncios. Acabou agora Carlos. Os anúncios. Mas mesmo o Urbano não sabe onde eu vou ir. É de onde, de Viseu? É de onde, de Viseu? É de onde, de Viseu? Cássodairo. 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 Já sei. Agora já. Mas eu já sei onde é que é Cássodairo. A soleta em 18. É mais velha que eu a mulher pá. Ela é mais velha que eu. Tem 20. Ela é a que me ensina a mim. Não sei nada. Desde que tens partner ficaste desumildo. Vamos ao Luz. Estás abrindo? Está bem. Não posso streamar lá. Certo para streamar. E é que te rouba uma camisa. Não é era? Estás capaz? Não. Não. Como é que lhe ensina-se? Porque tu tens o curso. É verdade. Os emotes do... Até ele concorda. Os emotes do curso também chegam para a semana. Para quem é sabe. Já tive 20. Tenho mais de 20. Vai, vai. Boa viagem. Não te percas na minha terra. Linha de Sintra. Caralho. Anda Rufos. Queres meter connosco? Oh Rufos. Estamos agora a passar com a 100. Tenho 20. Mais uns quantos. Estamos a passar com a 100 agora. Quantos slots tens para emotes? Acho que tenho 15. Quantos slots tens para emotes? Acho que tenho 15. Vê as tensões. Faz favor. Vê a tensão. Vê a tensão. Vê as tensões. Fazia como e não conseguia. Vê as tensões. Vê o meu correto dentro do theft. Vê a tensão. Veja o carro. A verdade é o nosso papel, se não quer dizer que a gente tem o que é que fazer com ela, está aí. A gente tem o nosso, também trabalha-la para a terra. Isso aqui no nosso exemplo, quando tudo na minha cartura podemos tomar um número, era tudo 40. A gente podia 40. Dado ou não é dado? Não sei. Eu sei o meu olho. Dá para ouvir? Isso mexe, caralho. Não está aqui ninguém, está tudo vazio. O fim de semana, se vi 10 foi muito, foda-se. Eu hoje já ia para i100, mano. Se vi 10 foi muito, eu já ia para i100. Hoje estás muito risonho com uma menina, mano. Estou a dizer com este chat que é líquido. E eu tenho medo de ligar a coluna. O sol é em Lisboa, queima de caralho, é verdade. Vou ligar a coluna do Donation, pronto. Está ligada no máximo. Agora depois... Agora se eles ligarem, não tem culpa. Se eles ligarem, olha. Diz que é aquele mochete. Bota medo e nada. E agora já se vai a Kevin gira. Diga-se, diga-se. Ele está a me dizer que era bonito. Por que é que ele diz que eu sou bonito, caralho? É que era a Oliveira... Vale para aí, para aí te escutar lá, quanto é falta para aí? Vamos a ir para o muro. Sete minutos. Sete? Ela não acerta. E aí morreu. 5 minutos, fala assim. Aí fulhou a Net. Consegue-me segurar aqui, por favor? Fulhou? É. Então isto não está a dar? Não está a dar mas pode voltar. A Net aqui está fraca. Tu és aqui a Vodafone ou o quê? Nós. Tens 4G aqui? Sim. Está saído? Ah, peraí. Sim. Ou não? É que os meus luthers da noz foram... Ah, isto é meu, peraí, o outro é lá que está com a noz. É que está com a noz. Está ali a cedia. E aí, 3 pontinhos. Ou seja, não é muito, vai não? O quê? O... O final é fraco, não é? Um bocadinho. Já está. Já aqui há pouca net. Pois é que as minhas internets da noz falharam todas e a Vodafone continuaram a dar. Ainda não estão a dar. Tão que achou hoje assim. Pai, acho que vocês nem dar assiste ao meu vídeo. Tão. Estavã vivenha ao vivo. É, não fiz. Tava um, tá? Sim. Passa, passa. Três, dois. Três, dois. Eu acho que não estou esperando. Está com menos qualidade, é a pós-da internet, queres dar a câmara, agora está com menos qualidade no mesmo, eles conseguem ver bem, pois a pessoa mais quiseres, o que é, mas é a câmara dela ou da net? Posso pôr assim, está com menos qualidade a sério, eu acho que é pós-da do cabo HDMI, mas eu acho que é pós-da do cabo, tem de arranjar uma solução que eu não sei porque os meus cabos vão compro-los na vida, é pá, e o quinto ou o sexto cabo qual compro? A gente compra um cabo a cada, sei lá, duas semanas, três? Obrigado Lopes! Obrigado Lopes! Obrigado! 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 Fala com o Guilherme, os poderes. Ou se quiser. Não dizes nada. Fala, o que é que fez teu pequeno almoço? Fala com qualquer merda. As cenas rendem. Fala do teu dia-a-dia. Como é que achas que ia ser? Como é que está a ser? Não te esqueças que estás entre até pessoas. Tenta falar o máximo aí. Se envolve. Eu não consigo entrar assim. Aquilo dia todo. Aquilo dia todo não acredito. É só um pouquinho. Quanto calças? 36, 37. 36, 37. É. Olha lá Complexo. Exato. Até que estás a estudar. Como assim? Estou num curso. Estou a tirar o comércio. Falta uma paragem. E não vou conseguir pôr o estradar até que até baixo. Se está aqui muita gente. Não. Neste domingo, não. É. A coluna está no máximo. Já podem falar. Não está cá ninguém. É. Ó. É. É. Estadar a nessa. Queres ir dar um snooker logo. Estou a falar para ti. E é que foi? Com um bem-vindo-se. É o Vitex. Eu logo acho que vou estar com o Vitex. O SROI é o novo stream. Pessoal, se der a LSD, digam-me. Eu tenho de ver porque é que esta merda é LSD. É que eu acho estranho. É que eu acho estranho dar-me uns cabos todos. E dependendo das posições, às vezes não me dá. Hello. Pessoal, digam-me uma coisa. Quem percebe do assunto, também do assunto. Será que o facto de eu apertar muito as fibelas... Quer dizer, não aperto muito, mas só um bocadinho. Será que pode fazer os cabos facilmente? Hello, Soraya. Continua a falar. Fala. Podes para falar lá se quiseres. Soraya, esforça-te mais, vá. Ih. Podes-me interromper enquanto tu der a falar? Porque eu não preciso. Podes-me interromper enquanto tu der a falar? Podes-me interromper enquanto tu der a falar? Não. Assim que veja alguém, manda logo que esquece de ter o som. Não, não, não. Oh, bom. Vou tentar. Fala-me do porquê as gajas gostam de nos desprezar. Isto é pobre. De onde tu nos desprezaes alguém? Aqueles que abusam. Não, mas tipo, às vezes é tipo, olha, vai pra caralho. Descann. Como assim...? Não sei, não sei a pergunta dele. Nós não nos pensávamos como assim? Ah, Cabos HD é mais fácil de f***. Opa, é que eu tenho fivelas que é para não ter os cabos soltos. Cabos HD é meio mais fácil de f***. Pois, é que eu tenho fivelas que é para... Opa, senão os cabos andam soltos. Ele tropeço nos cabos, andam soltos. Como é que eu vou fazer, não sei. Snooker. E eu logo à noite vou estar com o Vitex, mas acho que podemos ter... Ya, está-se bem, podemos ter com o Vitex. Quer dizer, não sei, opá. Bem-vindo. E eu vou estar com o Vitex, mas eu acho que nós já temos alguma coisa planeada para logo à noite. Não é? É ver Betis gosta, acho eu, caralho. Por quê? 10 minutos, deixa só. Snooker. Isso é fixe. Porque são baratos. Opa, eu comprei um... 30 euros foi que o caralho. 40 euros foi que o caralho. Não sei. Eu não estou a olhar ao preço para comprar os cabos. Quando é material eu não olho ao preço. Me mando ouvir do que acho que eu compreço que é melhor. A Beatriz não foi ontem? Que Beatriz? A pia. A baleia, acho. Não. Não, não é, é a pia. Ela tem mesmo pia. A pipa? Não, é a pia. Acho que ela tem mesmo descrito pia. Não sei. A pia não estraga nas dobras. Muitas fibelas no corpo não ganha do mal. Não é mas é só no corpo que eu tenho fibelas. Nas dobras não tenho nada. Mas é curioso que só se estava a foder quando estava a mexer aqui no meio. E eu mexia aqui no meio do LSD. Eu não sei. Mas agora ando sempre com dois cabos HDMI. E estou a ver que vou ter sempre de comprar. 40€ é bom. Bom, pois a cena é que eu estou a gastar para aí... Eu agora tenho estimado menos IRL. Mas ali houve uma altura que era todas as semanas um cabo. Depois passou a ser 2 em 2 semanas. Agora para aí esteja em 3. Vamos lá ver este. E o Tires gosta da comida onde do Porto. Exatamente. É isso mesmo. Ah, já sei. A via da Stream. Ah, havia. E eu falei com ela e acho que ela disse que vinha amanhã. Ou melhor, ele combina com ela amanhã, acho eu. Já foi isso. Compra de cabo curto e grosso. Tem de ser pelo menos 1,85m. Ou 1,85m. Ou 1,85m. 1,85m. Estão por aí pelo menos. Todas as semanas fotos tudo. Olha a RD. Pá. Ou menos o tempo de vida útil do cabo HDMI está a aumentar. E eu não sei o que é que eles vão por caralho. Mas bom. Não faço ideia. Eles me querem amanhã. Amanhã é sexta. Está junto. Se passar a da meia avisa. Já passamos a da meia. Já passamos a da meia. Já passamos a da meia. Passamos a da meia. Passamos, mas estamos no convóio só. E é. É. Portela. Portela. Portela de Sintra. Portela de Sintra. Portela de Sintra, pô. Também com o tempo vou descobrindo o que é que se passa, mas dá-lhe-se. Vais fazer aí a Hello And, a Sintra. Estamos aí para a Sintra. Olha Sr. Chalens, como estás amigo? Bem-vindo, obrigado que estás cá. Estás bonito, obrigado. Compre um HDMI de exterior. O que é isso, bota o mic? Sintra-me muito. Olha lá sobre um gaiato. Hoje estás mais gira que ontem, obrigado. Pessoa puta. Não enchei na Amadora? Pá, ao ir embora podemos parar na Amadora um bocadito. Oh, é perigoso. Pessoa. 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 Para mim acho que sim. Para mim acho que sim. Mas é que horas? A seguir? Não sei. Quando vier embora. Então, mas... Mas ele vai estar contigo? Não, sozinho eu. Mamado sozinho na Amadora. Mimito. Mamado sozinho na Amadora. Mas não aconselhamos. Mas gata-se bem. Não! Não! Quem novas? Não tem nada pra mim. Não tem nada. Não tem nada pra mim. Não tem nada pra mim. Sim. O que é que és boas? Estás a dizer que és boas? Não, pensei que és mais alta. Não. Vá para a rapóriga estás boas. Vem os segundos para o trabalho, que és chungas. Não saias. Não ligas. Não ligas. Não ligas. Fala, é assim mesmo. Não ligas. 30 mais 30. Senta mama. Mama, caralho, é assim me amo. Não diz que isto só não come? Que cheiro é queimado. Cheiro de uma GNR logo. Foda-se, não é bem. O meu irmão é da GNR. Grande touro, como é que é? Mama porca. Ai. Vamos uma pessoa, uma porra. Mulheres. Tem de ser homem a abrir a porta. O que ele está a dizer? Tem de ser um homem a abrir a porta. Não, é assim tipo que estava ali. Estavas ali a brincar e não fazia nada. Já nem é para comprar. Não fico... Não fico. O que elas estão aqui? Não é, não é? Não é. Não é? Não é? Para quando um IRL no bairro da Jamaica tem like and hotel para pinar da Dama XT? Para quando uma stream no bairro da Jamaica tem like and hotel para pinar... Puta que pariu... Este é irrespeito, mas obrigado pela Onation. Mas não é que fosse na rua. É tão moleque. Eu não sei. Eu tenho mais de cá, mas sabes que assiste. A coluna toda mamada. Já corrigi a GRD. A coluna estava a dar a dobrar o som, mas eu já corrigi. Eu não sei porque. Tenho uma merda no computador que mete-me o som a dobrar, mas já tirei. Acho que tenho anúncio outro e realmente chegámos agora a outro anúncio. Olha sim, espero que o meu passe dê para sair aqui. De quê? Espero que o meu passe dê para sair aqui. Porquê? Siga. Ah, se não vais passando a porta. Se não vais passando a porta. Também não gosto, mas olha. Siga. Só mais um anúncio. Só mais um anúncio, Kappa. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um anúncio. Jesus, por favor. Hashtag anúncio. Está. Olha aqui. Minha foto. Estás linda. É boobie. Esta é a BRJ. Por favor. Aqui. Peço. Estás linda. Passas atrás de mim logo. Passa ali. Passa ali. Ele estava lá a dizer. Ah pá. Temos que arranjar o nosso casal. Passas logo atrás de mim. Deixa-me ver. Será que vai dar a gente? Descubram. Depois da publicidade. Olha, eu devia ser primeiro. Que hora eu tenho que mais segurar o selfie stick? Não. Queres pela outra vez? Sim. É fácil. Segura aqui. Rápido. Rápido. Afinal lhe demora a fechar. Olha, está aberto ainda. Eu tenho aqui levado o VIP. Segura aqui. Segura aqui. Senão que adorias, por favor. Olha, deixou aberto aquela... Eu sou VIP aqui nesta sala. Não. Estás aqui ficou aberto. Sim, eu sei. Está a trocar. Nada é ilícitos. Vamos para ali. Eu também vi. Só ontem vi um. Estamos em cima. Ai, não vi? Eu agora não meti nada. Mas pronto. E eu bom meter mais um anúncio. Foda-se. H-R-D-1990 apoiou com dois euros. Hashtag anúncios para os gajos da Amadora Caralho. Hashtag mame sempre. Mame sempre. Mame sempre. Mais nada amigo. Obrigado para o Nation de caralho. Pumba na carcanhola. Muito obrigado, patrão. Olha o tubo. Está a largar? Está a largar o quê? Siga, bota. Olha, vamos lá. Vai para baixo e vir à esquerda. Para onde vão? Desce. Eu só fui para ali. Era porque ela não estava menos vendo. Por causa da Dona. Não, obrigado. E ele assim. E ele assim. E ele... O quê? Aquele homem pensou que nós devemos estrangeiros. E ele assim. E ele assim. E o guys on a ride up. Seguimos notando aquilo. Já subiu a parte da via agora. Parabéns. Obrigado, pá. Uma viagem foram seis escriturais para filmar num jardim aí. O quê? Descararam? Para cá, para cá. Ah, desce. Descararam é naquele ali à frente. Não sei. Já estou a ver coisas bonitas. A piadeira. Eu nunca entrei aqui. Aquele castelo. Aonde? Naquele castelo. Porque daquele long castelo vão me fazer um palacete. Não sei. Não sei. E eu estou. O cinco anuncios seguidos. Se levaste-te com cinco anuncios seguidos. Sério. Vou virar-se a vez mesmo. Aqui é Pips. Obrigado por seguir o canal. Sou Pips. A linha Cintra é mágica. Coete. Olha, deixa eu ir-me aqui. Faz favor. Não está a dar. Não está a dar o quê? Estou a perguntar se está a dar. Ah, está. Mas estou a fazer uma coisa muito grave. Agradeça será eu o apoio. Já vou agradecer, pai. Desculpa. O quê? Estava a dizer para te agradecer, porque estás comigo a ajudar-me. Eu disse. Oh pai, já vai. Mas pronto, na verdade o que eu sou não é tem dizer obrigado. Foda-se que merda. Já dá minimamente. Bora. A festa está aqui, o quê? Só tem que todos. Eu não consigo ver. É. E o que é assim? Estás a ver? Só tem que ser lá e eu... Não gosta muito. Não sei o quê tipo. É porque eu sou da luta. Este aqui é por causa dos moleques? Hum? Este aqui é por causa dos moleques. Não, aqui, pelo menos, pouco. É pouco. Consigo ver o acidente da minha casa. O quê? O que é que ele disse? Consigo ver o acidente da minha casa. É um bom sítio para passear na dama, apenas com o mamado. K. Não é de ama-dama, tens de ter respeito pelo Diogo. Caralho. É... Até ver... Dama de Diogo. Olá! Dei escondes ao alto. Fábrica das verdadeiras queijadas da Sapa. Olha, sabes para onde é que me estás a levar, não sabes? Ah, ainda bem. Vamos ver para onde, então? Ah, para o centro. Para o centro de centro. Nada mais específico, só o centro, mas... O centro de centro é só isto. Ali tens um parque. Quando saís do país tens de ir cá fazer a RL. Aonde? A Alemanha. Estás em Alemanha? O HRDA. Eu quero ir... Eu vou à Alemanha. Quer dizer... 90% de probabilidade de ir à Alemanha neste momento estou eu. 13, 14 de Abril. Vai haver... Vai haver... Está a papar o cagueiro. Vai haver... A TwitchCon em Berlim. Eu quero ir aí. Perto de Munique. Isso não é perto de Berlim, pois não? Então, espera lá. Oh, o HRDA, estás-me dormida? É que se for... Ai, vai haver aí a TwitchCon e eu aproveito e em vez de ir só dois dias... Fico uma semanita... E pronto. Mesmo que seja longe, olha... Fico em Berlim de... Em Berlim, dois dias... Para ir à TwitchCon. E eu vou aí para esta bota contigo, pode ser? Não? Não fica? Mas que se foda, bota contigo depois, não dá? Arranja-nos uma dormida uma semana. Tens de tirar ali uma foto ali... E eu não tirei fotos nenhumas. Ah, isto aqui parece ser no meio do monte, ah. E ainda um castelo bonito. O que é que foi? Tires ali à frente. Tem lá tipo um banco, assim, olha... Já te tirei uma foto ali. Estou tão mal... Estou tão mal é bom? Foda-se. Estou tão mal é bom. E depois faço até fora. Muito boa. Não dá fixe. Muito santo o facto de estar... Olha os cabalinhos. Olha os cabalos. Olha os cabaleiros ali. Dardá. Estou de férias a partir do dia 15 de Abril. Pronto, a GRDA. Manda mensagem para a minha página de Facebook. Pode ser? Zé que eu jogo a GRDA. Comidámos isso? Olha que fixe. Olha que fixe. Isto aqui é até bonito. Isto aqui é uma quinta? Hum? Isto aqui em cima é o que é uma quinta? É. Isto não sei. Mas ali... Estavam para chegar a luna e queimam a flor. Queimam a Tila esta merda. É ali olha, estás a ver? Onde? Alítico sentas-te e tiras onde a foto? Não sei, mas bora lá. E eu por acaso estou-me a sentir bem aqui. É a Arta Abstrata? O que é? É a Arta Abstrata? O que é? É a Arta Abstrata? Tem também Arta. Onde é que está a Arta Abstrata? Aqui à frente? Ah é, tem muitas misturas aqui da Arta Abstrata? Deixa ver. Pessoal isto aqui é Arta Abstrata. Tem muita mistura. Isto aqui está fixe. Não importa. Eles vão estar frio. Olha, eu tomo uma brasa. Capa. Estou mangas arregaçado. Estava àquela do carago mas... Aqui está bem vindo. Sempre é bem vindo. Aqui tem vento. Ainda bem que tem vento, foda-se. Não vais a andar. É mais calor. É muito troll. Depois esqueces de ter braçadinhos... Quando estás muito troll, é muito troll para ensinar que estavas em Madagoas que não estavas em Merlinde. Ou melhor, em Alemanha. Foda-se. Mas ele está? Está. Está em Alemanha. É que assim era fixe estar logo assim uma semaninha. Afastimar-nos estrangeiro. Aí é como metia em sítios que nem iam nem vocês sabiam que ia dar merda. Pois é que era porcarar. Tem um Legend Boy. Hum... É? Tem um Legend Boy. Tem um Legend Boy. O que é que tem um Legend Boy? Acho que ele foi à França ou o quê? Hum... É esse também é um. Olha tem um lugar forte. Cintar tem sobre o Bicolim. Isto aqui é bela. Bonito. A Serra de Cintar tem microclima fodido. Pode chover quando menos esperas. Descendo daquele sítio. Hum... É que está bem. Eu estou bem porque eu estou bem. Eu também. É para dar a foto ao Nelly? Não. Não, não. Vai ter que ser um parque. Ah, mas podemos ver isto. Isso aqui é um parque. Top. Este é um parque velho. Vou atribuir o Mano ali. Ah... O que é? Peek-pockets. Foda-se está a ser bastado contra mim. Museu Anjos Teixeira E tem aqui outras... Isso eu não sei Então vamos ver Isso eu não sei Como é que ele não é aqui o bairro dos peitos fodidos Veja a quinta da regaleira, sei lá Pelo menos aqui na zona de Bayer Não tem sítios para dar merda Não estou a ver pacífico Pronto, então é ganhar dinheiro, está top Pronto, então para mim 90% que podes contar aí Com um mamado Uma semana Aí tem a ver os biaçucos do avião Essa merda toda Eu só não fui extremar e errei no estrangeiro mais cedo Porque Há... Há... Há regras Há... Não estou a ler que é diferente do assunto da companhia Em relação à restrição de... Downpragem dos powerbanks Vamos ver 50 mil é muito, eu logo uso dois E acho que máximo é dois powerbanks por pessoa Isto aqui é o que man? Reservatório dos emergências Dá para eu tomar banho ali no meio da foto Vamos embora Sériis como assim? O que é que eu disse de séries? Não percebi Eu disse alguma coisa a ver com séries Disse séries, não? Não Sériis? Há uma série de... De leis Oh caralho Foi isso Não é assim do jeito Opa, tem dois caminhos Um que parece que é vamos ser roubados O outro parece ser fixe Eu acho que é aqui É nos IAF Só pode ser aqui Ou então eu não sei Doação 1964 Vim falar com a minha patroa Que cheiro a merda Luzgaste? Eu não sei Eu não sei mas está aqui um cheiro a merda Caralho, não é cheiro a mal? Não Um cheiro a mal? Foda-se A me cheiro a mal que dói, mano Pronto, o meu bote Pessoal Alguém sabe onde é que nós estamos a ir? Tipo eu não sei É que não está aqui ninguém Eu nunca venho aqui Sai daí Não me largaste Olha, se fôssemos pelo caminho de cima Iamos dar ali em cima, não é? Que era muito mais bonito Esta muralha devia ter se a forma boba Largaste Estavas Aí vê-se eu estou para pinar Vamos descobrir isto Nem tu conheces isto Nem eu Aqui em baixo nunca vi Então vamos vir aqui em baixo E depois virmos lá assim Mas vimos tudo Isto aqui dava para vir outra vez Dá para vir aqui para aí mais dois ou três dias E ter visto tudo Posso fazer para a semana do teu stream aqui só na linha de Sintra Que há conteúdo todos os dias Queres que mande mensagem para onde? Para a minha página de Facebook Que assim eu depois Desculpa Eu Adicione no meu Facebook Adicione no meu Facebook Adicione no meu Facebook privado E conformei Ou seja Estou forte a andar Estás forte a andar? E eu estou Porque já estou a andar alguns dias, não é? Estou alguns dias a andar todos os dias E estou a ficar deshabituado Que é o pior Eu ando todos os dias Estás com esse ponto Aqui está fixe I'm sorry mama Comer uma trotinete, Madge Olha aqui uma trotinete Está boa, é da jeito Estás a andar no slime É trotinete, o slime Eu já vi o seu dos dois lados próximos Não andaste Não andaste Quando experimentares Basta te sentir arrependida De ter visto aquilo tão de tempo E nunca teres andado Não andaste Aqui ele dá uma conversa de tipo É... Desligar-se o stream E diz que ficaste sem a rede Não esperávamos Hello Um dos dois lados Eras finto com a moto com a moto da porcos I'm sorry hashtag mama Onde andas? Perdido no meio do mato Não andaste a praia Ai estão os colos ali a passar em cima É verdade, aqui uma foto ficava fixe, não ficava? Ficaste contigo? Estou-te a perguntar se ficava fixe aqui uma foto Sim, ficava, ali Ali, que merda Eu queria estar num sítio que tu visses Olhasses e visses Isto aqui é sincra Ou isto aqui é um sítio Estão ali em cima, esquece Aqui... Aqui não Vamos querer tirar o plano de 3 ou 4 De Sintra Escolheste o único sítio Nós estamos a andar ao mesmo Já Nós ali em cima podemos ter assistido logo Vamos ver aqui o parque Caralho Isto aqui não tem quase ninguém E é limpinho Quer dizer, também nesta altura E num dia de semana, não é? Quer dizer, ao fim de semana também não existiu Isto aqui é só policia Era uma vez um monte mamado Bem, tu uma vez por causa de policia Estás a tira-se aqui Tiras ali a frente Tiras ali a frente Tira-se ali a roupa Tiras ali a frente e... E... E pumba E mama Está-se bem, bota lá Quer dizer, era aqui o que tinhas dito? Espera aí Ganda Canas Isto está contra sol Não vai ficar bem? Põe não Contra sol Tipo É... Tira-se lá e agora E agora E agora E agora E agora Quando tiver nem parece mulher. Ficou até logo para 500, caralho. Ficou fixe? Ah, não tenho de saber claridade por causa do sol agora ali. Já está contra luz, fica aqui nisso. Tirámos lá acima então. Contra o sol, esquece. Exato, é contra o sol. É tipo, é claro. Aí é para pinar. Já falta lá em cima. Tive que alugar três contas antes de falar aqui no chat. Ontem foi agressivo, dois bans. E aí esse Diogo não sei o que, já o vou para uns 1 segundos. Não é o Canas, só diz merda no Matecade para falar de senhora. Não, mas há um Diogo X ou o que que é que... Ele vai ficar com o Diogo Banar de Casos. Olha, por aqui dá para ir ali. Vamos por aqui ou por cima? É sim. E agora por aqui. E não prodizem-me que é merda